Dando continuidade, então, ao nosso curso, hoje a gente vai comentar e vai discutir um pouco sobre os principais tipos de riscos, né, das instituições financeiras, tá claro? Então, novamente, só para frisar nosso livro como referência do que a gente vai falar, né, é o livro do Açap Neto, Mercado Financeiro, 14ª edição, tá, 2018. Bom, primeira coisa, então, que a gente tem que saber é o que é risco, né? Risco, basicamente, é chance de você perder, tá? Probabilidade de perda, em razão de alguma exposição, algum fator aí de mercado, tudo bem? Muito difícil eliminar completamente os riscos, tá? Então, a gente trabalha numa instituição para reduzi-los, para mitigá-los, certo? Então, a gente vai adotar um monte de medidas para tentar reduzir a nossa exposição a diversos fatores aí de riscos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que identificar a minha exposição. Aonde que eu tenho risco na minha operação? Na minha carteira, tá claro? Quais são os meus aspectos mais frágeis? Será que eu, o que eu posso fazer para minimizar minhas perdas? Para proteger, para imunizar meu capital? Certo? É disso que a gente vai discutir hoje. Ah, então, para começar a nossa discussão, vamos começar com uma teoria que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, lá da década de 70, mas muito válida. Feita, chama Lemon Markets, mercado de produtos de qualidade duvidosa do George. Arquiló. Certo? Ganhou o Nobel. Por conta disso que a gente vai discutir agora. Então, vamos supor o seguinte nessa historinha. Vamos supor que a gente tenha adquirido um carro, um carro novinho, por 40 mil reais. Certo? Ah, a gente tirou ele da agência, pá, 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 e rodamos com ele. Fomos até a Tibaia com ele, tá? Andamos pouco com ele. Apenas 100 quilômetros. Bem pouco. O carro está novo. Perfeito. Certo? Não tem absolutamente nada de errado com esse carro. Funcionou maravilhosamente bem. Você está feliz com o carro, na verdade. Mas você percebeu que você pode estar igualmente feliz, bem, sem esse carro. E poderia economizar dinheiro para outras coisas. Então, você decide vender esse carro. E a pergunta? Se você decide vender esse carro, por quanto você acha que você vai conseguir vender? Qual vai ser o preço de venda desse carro que está novinho, quase zero bala e funcionando muito bem? Com certeza, você não vai tirar desse carro na revenda 40 mil. Talvez não chegue a tanto desconto assim, né? Para chegar em 30 mil reais um carro semi novo. Mas a pergunta é a seguinte. Por que um carro, pelo fato de você só ter tirado ele da agência, tem tanto desconto assim, ó? Por quê? O que vocês acham? Só pelo fato de eu ter tirado ele da agência, está bem, está funcionando legal e tal. Mesmo que ele possua uma garantia e transferível, por que ele tem um alto desconto? E aí? O que vocês acham? Aumenta o risco? O risco maior? Da onde que vem esse risco? Qual que é a natureza desse risco? Concordo com você. Tem um desconto aqui, porque provavelmente quem vai comprar, observa algum risco. Da onde que vem esse risco? Não sei, o carro está mais desgastado. Não sei. Não está. Tirei da agência, rodou 100 quilômetros. Está zero desgastado o carro. É, porque aí só teria a sua palavra para saber que ele está bem. Eu não tenho como ter certeza absoluta que ele está bem. Exatamente por isso. Porque esse é o clássico exemplo de um produto que tem qualidade duvidosa. Você não sabe como é que está esse carro, na verdade. Você tem uma incerteza. O vendedor sabe. O comprador não. Pelo fato do comprador não conseguir alferir a qualidade desse produto, ele vai querer um desconto para comprar ele. Certo? Faz sentido? Então, aqui a gente tem o clássico exemplo de informação assimétrica. Certo? Aqui o vendedor sabe mais do que o comprador. Isso é um problema. Então, sempre quando a gente tem essa informação assimétrica, tem alguns probleminhas que a gente tem que entender. Potencialmente, o meu mercado não vai ser 100% eficiente. Certo? Então, por que o fato do automóvel ser de segunda mão reduz tanto seu valor? O vendedor, por conta disso que a gente acabou de discutir, é um produto de qualidade duvidosa. Certo? Tudo bem? Tem informações assimétricas a respeito da qualidade do carro. O vendedor sabe muito mais a respeito do carro do que o comprador. Então, continuando a nossa historinha. Suponha que exista um mercado de carros. Existe mesmo um mercado de carros usados. E nesse mercado, um carro bom vale 30 pau para o comprador, 30 mil para o comprador e 25 para o vendedor. Então, uma transação de um carro bom sairia por 30 mil. Certo? Um carro ruim, ele vale 20 mil para o comprador e 10 mil para o vendedor. Certo? Então, uma transação de um carro ruim sairia por 20 mil. Estamos juntos? Agora, vamos imaginar o seguinte. Que você sabe, você sabe que nesse mercado aqui, existem o dobro de carros ruins do que carros bons. Então, nesse mercado, um terço dos carros é de boa qualidade e dois terços dos carros é de má qualidade. Vamos fazer uma continha, então. Se um carro bom sairia por 30 mil e um carro ruim sairia por 20 mil, qual seria o preço médio de um carro nesse mercado? Se eu não consigo saber a qualidade do veículo? Eu vou fazer uma média ponderada. Então, vou pegar aqui. Eu sei que tem um terço de carros bons e carros bons são negociados por 30 mil. E eu sei que tem dois terços de carros ruins, os carros ruins saem por 20 mil. Esse preço médio aqui dá 23.333 e 33. Então, se eu não sei a qualidade do carro, alferir a qualidade do veículo quando eu vou comprar? Bom, eu poderia oferecer 23 mil pelo veículo. Agora, vamos ver qual é a implicação de oferecer 23 mil reais por esse veículo, tá? Então, olha só. Se não existisse informação assimétrica, ou seja, se eu, comprador, soubesse bater no olho, se eu soubesse avaliar se um carro que está sendo vendido efetivamente é bom ou ruim, não tem discussão, não tem ineficiência. Os carros bons iriam ser vendidos todos por 30 mil e os carros ruins todos iriam ser vendidos por 20 mil e todo mundo ficaria feliz. Tá claro? O problema é que quando tem informação assimétrica e eu não consigo avaliar isso, não é bem assim que ocorre. Certo? Então, aqui só para desenvolver com vocês, já calculamos esse preço médio. 23 mil, 3,333 seria o preço médio do veículo nesse mercado. Tudo bem? Agora, vamos ver a implicação disso na prática desse mercado. Olha só. Olha só. Qual seria o equilíbrio de mercado quando tem informação assimétrica, que a gente não consegue saber o que a gente está comprando, a qualidade do que a gente está comprando. Então, para simplificar, 10 mil é o preço do carro ruim para o vendedor. Então, o vendedor de um carro ruim está feliz se ele receber 10 mil. Certo? 25 mil é o preço que um vendedor estaria feliz por vender um carro bom. Certo? Então, o que acontece nesse mercado? Nessa faixa aqui, não tem negócio. Porque nem o cara ruim vai querer vender o carro dele por menos de 10 mil. Então, nessa faixinha aqui, não tem negócio. Certo? O vendedor de um carro bom vai querer fechar negócio abaixo de 25 mil? Não. Então, nessa outra faixinha aqui, Entre 10 mil e 25 mil, só carros ruins vão ser vendidos. Certo? E aqui, a partir de 25 mil, a partir de 25 mil, os dois vendedores vão estar felizes. Certo? Então, aqui eu tenho carros bons e ruins vendidos. Tudo bem até aí? Está claro? Entenderam essa dinâmica ou não? Entenderam aí? Tudo certo? Ok. Qual que é o preço de equilíbrio de mercado, então? Aquele preço médio que a gente calculou. Não é bem o preço de equilíbrio, o preço médio. O preço médio que a gente calculou está aqui. Esse é o preço médio, se eu sei que tem o dobro de carro ruim do que bom. Agora, você é esperto, se você é o comprador. Pensa comigo. Você sabe, você sabe esses preços aqui de reserva. Certo? O que vai acontecer se oferecer 23.336 pelo carro? Tem alguma chance de eu pegar carro bom? Ao oferecer esse preço? Não. Não. Se eu oferecer esse preço, eu tenho alguma certeza, se eu souber o preço de reserva desse cara, que eu não vou comprar um carro bom. Certo? Se você sabe que você não compra um carro bom por 23 mil, quanto que você vai oferecer para fechar negócio, então? Quanto que vale um carro ruim para você? Você não vai pagar 23 por um carro ruim. Quanto que você paga por um carro ruim? Um carro ruim para o comprador vale quanto? Vale 20. Tá? Então, o preço de equilíbrio desse mercado não vai ser o 23, não. O preço de equilíbrio desse mercado vai acabar sendo 20 mil. e que carro vai ser vendido por 20 mil? Só carros ruins. Certo? Tudo bem? Então, você só vai ter negócio nesse mercado com carros ruins. Porque você não consegue saber a qualidade dele e o preço médio que você ofertaria, você não compra carro bom. Sabendo que você não consegue comprar carro bom, você oferta o preço de um carro ruim. Entenderam essa lógica? Ou não? Então, nesse mercado, esse fenômeno que a gente acabou de ver, a gente dá o nome, super criativo o nome, de seleção adversa. Eu estou atraindo para o meu mercado apenas produtos ruins. A seleção adversa é uma implicação, é uma consequência da informação assimétrica. Quando tem informação assimétrica, esse problema pode ocorrer. Certo? Então, quando eu tenho produtos de qualidade distintas no meu mercado sendo vendidos simultaneamente e eu não consigo saber se o negócio é bom ou ruim, certo? A tendência é que eu aplique descontos e esses descontos acabam atraindo para o meu mercado só produtos ruins. Os caras que têm produtos bons não vão querer vender o produto descontado. Então, imagina essa dinâmica aqui de carro, certo? Você sabe que o produto é ruim, você desconta, certo? Você dando um desconto, o que vai acontecer com os caras bons? Eles vão saindo do mercado. Você sabe que os caras bons estão saindo do mercado, o que você vai fazer? Você vai descontar ainda mais, certo? Mais caras bons vão sair do mercado até chegar num ponto, segundo essa teoria, que só teria caras ruins nesse mercado. e aí é o que a gente chama de Lemon Market, mercado de produtos de qualidade duvidosa. Certo? O resultado disso é que você vai ter muito produto de baixa qualidade nesse mercado e pouco de alta qualidade vendido. Certo? Você está atraindo gente ruim com essa dinâmica. Tá? Então, seleção adversa, quando o vendedor tem informação privilegiada, ou seja, ele sabe mais que o comprador sobre um determinado bem ou serviço. Certo? Nesse cenário, o comprador vai descontar o preço, porque ele tem risco aqui por conta dessa informação assimétrica. Tudo bem? E aí começa esse ciclo vicioso aí, levando a uma implicação, né? A seleção adversa. Então, exemplos na nossa vida da seleção adversa. Mercado de crédito. Como que a seleção adversa e a informação assimétrica impacta esse mercado? Como? Vocês acham? Aonde que está a informação assimétrica aqui no mercado de crédito? Nesse próprio primeiro exemplo aí, professor, sobre os tomadores de crédito. Às vezes, tem pessoas que acabam tendo um salário alto, só que não tem controle sobre suas finanças e outras pessoas que têm um salário um pouco mais baixo, só que tem um controle. Então, não haveria esse risco para a pessoa que ganha menos em relação a pessoa que ganha mais, por exemplo. É quase isso. A informação assimétrica nesse mercado de crédito, ele vem da seguinte maneira, tá? Quem está pegando dinheiro, quem está tomando crédito, ele sabe muito mais, seja empresa, seja pessoa física. Sabe muito mais da sua capacidade de pagamento do que o banco. Tá claro? Ele sabe muito mais. Tá? Então, você vai no banco, você sabe a sua capacidade de pagamento. O banco não sabe a princípio. Tá? Se a sua empresa for pedir dinheiro no banco, a sua empresa sabe muito mais a qualidade de pagamento dela, a sua capacidade de pagamento do que o banco. Isso daqui leva à informação assimétrica. O que o banco vai fazer? se ele sabe que tem informação assimétrica, o que ele faz? Tem que colocar juros mais altos. Isso aí. Vai aumentar os juros, certo? O que acontece quando o banco aumenta os juros? Os bons pagadores querem pagar juros altos? Não. Não, né? Então, os bons pagadores vão saindo do mercado. Porque não querem pagar juros altos. O que o banco faz uma vez que ele sabe que bons pagadores estão saindo do mercado? E que ele está traindo com essa política só os maus pagadores. O que ele faz? Vai subir ainda mais os juros. O que vai acontecer? Mais bons pagadores vão saindo. Até o ponto extremo, ponto extremo, que os juros se tornam tão altos, que não existe mais no mercado. Ou só tem maus pagadores. Seleção adversa. Você está traindo para o seu mercado maus pagadores. Tudo bem? Maus pagadores estão mais propensos a tomar crédito. a proporção de maus pagadores vai aumentando conforme você vai aumentando seus juros. Beleza? Certo? Seleção adversa. Então, se eu sei que eu sou bom pagador, eu tenho que arrumar um jeito de mostrar para o banco que eu sou um bom pagador. se não lascou. Estou nesse problema aqui. Certo? Outro exemplo da seleção adversa. Seguros. Como que se aplica a informação assimétrica à seleção adversa no mercado de seguros? E aí? Seja de saúde, seja de carro, seja de casa, de vida, como que se aplica a informação assimétrica e seleção adversa nesse mercado de seguros aqui? E aí? O que vocês acham? Praticamente a mesma coisa, né? Mesma coisa. Você que vai pegar um seguro, que vai fazer um seguro, o segurado, sabe muito mais do seu risco do que o segurador. Certo? Por exemplo, eu vou fazer um plano de saúde. Eu sei muito mais da minha saúde, da minha qualidade de saúde do que o plano de saúde. O que o plano de saúde tende a fazer? Tem informação assimétrica aí. O que o plano de saúde tende a fazer? Cara, vou aumentar o preço. Certo? Se ele aumentar o preço, o que vai acontecer? Se eu sei que eu estou bom demais de saúde, cara, esse preço eu não pago mais, estou fora. Bons saem do mercado. O que o plano de saúde vai fazer? Se bons estão saindo do mercado, ele está traindo só, se eles são adversos, está traindo só cara ruim, ele vai aumentar ainda mais o preço. Segundo a teoria, obviamente é um exemplo extremo. O que vai acontecer se ele aumenta o preço, mais bons pagadores vão sair. Ou boas pessoas saem. E assim vai fazendo o ciclo. Até num exemplo extremo, até num ponto extremo, que o seguro fica tão caro, que não tem mais esse mercado. Ou só tem gente ruim nesse mercado. Seleção adversa. Tudo bem? Bora para vocês que estão iniciando a carreira. fazendo estágio, alguns já estão até efetivados. Como que informação assimétrica atua no mercado de trabalho? Isso é importantíssimo saber, principalmente para o estágio de carreira de vocês. Como? Como que isso daqui se materialize? Por que isso é um problema? Ou pode ser um problema? No mercado de trabalho? E aí? É porque os empregadores não têm referência anterior sobre sua experiência, sua capacidade, habilidade? Uhum. Você, o trabalhador, sabe muito mais da sua competência e capacidade do que quem está te empregando. Já era, tem formação assimétrica. certo? Se tem informação assimétrica, isso aqui causa um problema de eficiência de mercado. Potencialmente pode levar a seleção adversa. O que o empregador vai fazer? Se você é um produto de qualidade duvidosa, desconto. Na forma de um salário menor. Se eu reduzir o salário, a minha pedida, o que vai acontecer? Você sabe que isso é bom? Você vai aceitar ganhar pouco? Não. Não, não quero. Então, se eu botar um desconto aqui no salário, pedir um salário mais baixo, quem eu vou estar atraindo? Mais maus, não maus, né? Mas mais trabalhadores menos eficientes. Está claro? Esse ciclo vai se repetindo até no limite, no ponto extremo, obviamente, isso é teórico, que o salário é tão baixo que não tem gente bom para trabalhar para você, né? Está claro? Beleza? Essa lógica? isso a gente dá o nome de seleção adversa. Averse selection. Certo? Fenômeno fruto da informação assimétrica. Outro problema da informação assimétrica. Ó, a informação assimétrica. Eu posso ter dois problemas que podem ocorrer junto, tá? Eu posso ter a seleção adversa e eu posso ter o que a gente chama de moral hazard. Em português, risco moral. que que é o risco moral fruto da informação assimétrica? É uma mudança de comportamento oportunístico de uma das partes depois que o negócio foi fechado. Então, você fechou o negócio, uma das partes muda o comportamento. Então, por exemplo, no mercado de crédito, a sua empresa ou você é todo regradinho com as suas despesas antes de você tomar o dinheiro. Então, se é uma PJ, cara, vou manter índices bem consistentes de liquidez, vou controlar minhas despesas. Uma vez que eu tomei o crédito, fechei o contrato, qual que é a minha tendência? Não porque eu sou filha da mãe, mas simplesmente para ser ser humano, você mudar seu comportamento. Conseguiu a grana aqui? Puxa, posso gastar dinheiro agora. Certo? Posso ser mais conivente com algumas coisas. Seguro? Pior, né? Pior, vamos supor que eu queira segurar meu carro, eu vou dirigir igual uma véia no trânsito, antes de pegar o seguro. Não vou tomar multa, vou parar o meu carro só em estacionamento, e depois de fazer o seguro, o que acontece com meu comportamento? Você faz qualquer coisa, meu amigo, tá? Você pode ter um comportamento oportunístico. Isso daqui leva a risco para quem? Para quem te vendeu o seguro para a instituição. Certo? É um problema. Mercado de trabalho, a mesma coisa. Você é um leão na entrevista. Certo? Mandou referências. Pô, galera, adorou você. Fechou o contrato, está no emprego dos sonhos? Estabiliza. Certo? Fica mais relaxado. Não porque você é filha da mãe, é algo humano, porque você é um ser humano. Certo? Pode acontecer. Então, tem informação assimétrica, pode acontecer, tanto seleção adversa, como risco moral. Dado que informação assimétrica é um problemão para a gente, quando ela ocorre, é um problemão, o que a gente pode fazer para reduzir essa informação assimétrica? se eu sou bom, como que eu faço para mostrar que eu sou bom? E aí? Professor, eu vejo mais assim, por exemplo, para diminuir, pelo menos na seleção adversa que eu imagino, um seguro de carro, por exemplo, a empresa, para ela formular qual é o valor mais adequado, ela vai ver em determinada área, qual que é o risco de assalto, se o portão é automático ou não, eu acho que tudo isso, de uma certa forma, diminui o risco, e aí consegue formular um valor mais apropriado ali, eu acho que é por esse caminho, né? mas ainda assim existe, vamos supor que eu moro em um prédio, eu e meu vizinho moramos no mesmo prédio, certo? Provavelmente, o preço do seguro vai ser parecido entre a gente, se a gente tem a mesma faixa etária, certo? Será que a gente tem o mesmo risco? como que eu faço se eu sei que eu sou prudente no trânsito e meu vizinho eu sei que ele não é? Por que que a gente tá pagando o mesmo negócio? O que que eu posso fazer pra sinalizar que eu sou bom? Pra reduzir a informação assimétrica? Obviamente não é o caso, né? O cara vai puxar, você tem multa, todo esse ponto, tá? Mas o que que eu posso fazer pra mostrar que eu sou bom? A instituição vai fazer isso, ela vai ir atrás das informações que ela tem pra ver efetivamente se você é bom ou ruim. Caso contrário, vai ocorrer de fato seleção adversa, ela vai precificar errado, vai atrair mal pagador lá pra ela, certo? Maus elementos. Agora, como eu faço pra reduzir essa informação assimétrica? Complicado, o que eu penso também é o histórico, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tá lá 10 anos, tem 10 anos sem assalto, ele já tem um bônus 10, por exemplo. Perfeito, perfeito. Uma das formas de sinalizar sinalização que você é bom, eu vou usar outro nome, tudo bem? Um nome chique pra histórico. Reputação. Ah, legal. Certo? Certo. Reputação, meu amigo, vale muito pra você reduzir a informação assimétrica. Se você tem uma boa reputação, a galera sabe que você é bom. Ou vai assumir isso. Certo? Qual outra forma de mostrar que você é bom? Pra ficar mais fácil, pensa no seu carro. Quer vender seu carro? Me prova que seu carro é bom. Eu não sei. Você quer me vender seu carro por 20 mil? Sei lá, se isso aqui tá bom ou ruim, eu pago 15. como você me convence que o carro vale 20, que ele é bom? Laudo técnico. Laudo técnico. Vou usar o nome chique pra laudo técnico, pode ser? Certificação. Beleza? Qualquer certificação vale? Qualquer laudo técnico vale? tem sinalização, pessoal, que sinalização é boa ou forte e tem sinalização que é fraca. Ruim. O que é uma sinalização fraca ou ruim? É tipo a mãe ameaçando o filho de morte, né? Vou te matar, moleque, para de fazer tal coisa. Isso é uma sinalização fraca, não vai acontecer, não é crível. Certo? Quando que um certificado é uma certificação, um laudo técnico é uma certificação forte. Ah, por exemplo, quando é uma empresa já conhecida, por exemplo, vai uma certificação da Ambima. Perfeito. Então, se a empresa que fez a certificação tem reputação, provavelmente isso aqui é mais caro, né? Tem mais investimento envolvido, a certificação é forte. Se eu chamar o Zé Moreno, lá, meu mecânico, para fazer minha certificação e te apresentar, é uma sinalização incrível? No mucho, não vai mudar a minha opinião a respeito do seu carro, tá? Certificação, sinalização, tem que ser crível, tem que ser forte a sinalização. O que mais que eu posso fazer para convencer que eu tenho um produto bom para vender para vocês? Ou o mercado de trabalho, como que eu sinalizo que eu sou bom? Referência. Referência. Mesmo caso da certificação. Para uma referência ser boa a sinalização, não pede a cartinha para a mamãe, né? Pô, mãe, fala de mim aí. Não, tem que ser uma referência crível, forte. Certo? O que mais você pode fazer? garantias. Pode oferecer garantia. Certo? Então, como que eu posso sinalizar e reduzir, sinalizar que eu sou bom e reduzir a minha simetria de informação? Eu posso usar a minha reputação, comentamos, usar de garantias, comentamos, usar de referências, comentamos, usar de certificação, comentamos, certo? Ah, e esse é o ponto importante, esse é o X da questão. Então, para tudo isso ser uma sinalização forte, essa sinalização tem que envolver um comprometimento, certo? Tudo bem? Quanto mais forte a sinalização, na verdade, ao contrário, quanto maior o comprometimento, quanto maior o investimento, e aqui na forma financeira e na forma não financeira, que eu tive para conseguir te dar uma sinalização que eu sou bom, mais criível é a sinalização. mais criível é o sinal, certo? Tudo bem? Dá um exemplo, professor. Tá, vou dar um exemplo de, vai, um exemplo abstrato. Você está governando um país, você quer declarar guerra para alguém, você quer sinalizar que você vai declarar guerra. O que você faz? Você vai lá na rádio e fala que você quer declarar guerra para alguém? Você tem a intenção de declarar guerra para alguém? Isso não é criível. você quer declarar guerra para alguém? Você tem que se comprometer. Tem que ter algum investimento para mostrar que você está comprometido com a sua estratégia. O que você vai fazer? Você vai pegar suas tropas e colocar na fronteira. Isso teve um investimento, teve um deslocamento, teve um compromisso. Tá? Vamos falar da certificação. Certificação. Principalmente no mercado de trabalho. Para vocês darem valor para a escola de vocês. O que que faz um, com base nisso que a gente discutiu, a sua certificação, que você vai sair daqui com diploma. O seu diploma se é uma sinalização que você é um cara bom ou uma guria boa, uma mulher competente. Quando que um diploma é crível? É uma sinalização crível que você é um cara produtivo. Com base no que a gente, com base no que a gente discutiu. E aí? Quando a universidade passa a ter uma reputação de formar bons profissionais e produzir... Verdade. Na ciência, tudo. Verdade. Isso indiretamente está envolvido aqui. Com o investimento que você teve que ter para ter esse diploma. Ai, mas eu estudo em faculdade pública. Meu chapa, se você estuda em uma faculdade pública aqui no Brasil, isso daqui te requer um baita investimento de tempo e esforço. Está implícito no seu diploma que você é uma pessoa resiliente. Está implícito no seu diploma que você teve que estudar bastante, tanto para entrar quanto para sair. É uma sinalização incrível que você é um cara bom. Quer dizer que você seja bom? Não. Você está tentando sinalizar que você é diferente. Certo? Garantia. Quanto maior a garantia, maior o comprometimento, maior o investimento que você tem, mais crível é a sinalização que você... que você tem um produto bom. Certo? Tem mais investimento aí envolvido. Beleza? Está claro esse conceito? Então, sinalização, tem sinalizações fortes e fracas. Para uma sinalização ser forte, ser crível, ela tem que envolver comprometimento ou investimento. Quanto maior o comprometimento ou investimento ou a reputação, mais crível é esse sinal que você está passando para o mercado. Outra forma de eu reduzir informação assimétrica, padronizando. Alguém aqui já viajou para o exterior? São por três jogos seguidos e o Palmeiras. Opa, o Palmeiras vai jogar hoje, hein? Tomara que ganhe. É complicado. Estou brincando. Mas padronização, quando você viajou para o exterior, qual foi o primeiro lugar que você foi comer? Tudo certinho? O Palmeiras foi um Mac no aeroporto. Por que você foi comer no McDonald's no aeroporto? Conhecia, estava num lugar diferente, foi o que mais fez sentido. Por isso, quando você tem uma padronização, você sabe o que lhe aguarda. Está claro? Então, por isso que você procurou o McDonald's, para reduzir o problema de formação assimétrica. Não sei o que eu vou encontrar, eu vou aqui no fast food, papapá, porque eu sei o que eu vou encontrar lá. Está claro? Padronizando as coisas, você também reduz o problema de informação assimétrica, você ali em expectativa. E outro modo de você reduzir esse problema de informação assimétrica, é um pouco menos comum, porque isso daqui envolve bastante grana, é fazer empacotamento. Então, um exemplo bem esdrúxulo para vocês, tá? Eu vou numa quitanda comprar laranja. Tem lá banquinha, papapá, tem as laranjinhas lá. Eu não sei se a laranja está boa ou ruim lá, quando eu for pegar a laranja. Para reduzir esse problema de assimetria, de incerteza, o que você pode fazer? em vez de vender as laranjas individuais, você pode vender sacos de laranja. Porque aí você sabe que das laranjas que você está comprando no saco, algumas podem estar ruins, amargas, mas na média vai estar docinho. Mesma coisa para carro. Para carro, que se você conseguir fazer, você pode fazer um leilão de lotes de carro, né? Então, putz, naquele lote de carro que eu tenho, vai ter carros que vão estar ruins, e vai ter carros que vão estar bons. Na média, eu vou fazer uma boa compra. Está claro? Então, empacotamento é outra forma de você reduzir esse problema de assimetria de informação. Você dilui seu risco aí. Está claro? Mais utilizado, sinalização. Está claro? E nesse contexto, e nesse contexto, vamos começar a falar de risco das instituições financeiras. Vamos começar falando de inside trading. A gente viu que informação assimétrica causa um problema danado para os mercados. Certo? Isso aqui pode levar à seleção adversa e pode levar a moral hazard. Risco moral. Então, é fundamental que nos mercados, no mercado de capitais, a transação de títulos e valores imobiliários tenha o mínimo possível de informação assimétrica. O ideal, no mundo ideal, é que todo mundo que negocia títulos e valores imobiliários tenham as mesmas informações. Que ninguém negocie com informação privilegiada, que não é ainda de conhecimento público. Tá? Então, inside trading ou inside information é negociação de títulos e valores imobiliários, geralmente ações, no mercado de capitais, obviamente, né? Orientada por informações privilegiadas, que ninguém ainda tem, não é de conhecimento público. pra eu que tô usando essa informação ter ganho, ter lucro. Quem que é o insider, então? O insider é quem vai fazer isso, quem vai fazer o inside trading. É a pessoa que tem acesso à informação privilegiada, certo? Como que ela tem acesso à informação? Ela pode ser amiga de alguém, pode ser vizinho, pode ser parente, pelo cargo que ela ocupa, ela pode ter acesso à informação privilegiada, certo? pela própria natureza do trabalho dela, sei lá, se é um consultor, se tem informação privilegiada da empresa, tá? E aí você pode, não pode, na verdade, é proibido, é crime, né? Mas se você quer cometer um crime, você poderia usar essas informações privilegiadas que você tem pra ter ganho, aproveitando uma ineficiência de mercado, certo? tudo bem? Isso é crime, não pode, tudo bem? Porque isso vai afetar a eficiência na formação de preços. A lei, né, econômica de precificação de ativos financeiros é essa, ó, ativos, pra ser precificado de uma maneira justa, tá, no mercado, tem que ser feita essa precificação com base na informação que está disponível ao público, senão você tem vantagem, né, meu amigo? Não vale, tá? Então é bem comum em banco que quando você entra num banco pra trabalhar, você tem que assinar um termo, mostrar a carteira de investimento que você tem antes de entrar no banco, etc e tal. Você vai trabalhar na bolsa, na B3, mesma coisa, pra você fazer operações na bolsa de autorização, pra mostrar que não está vendo e sai trading. Tem um código de conduta aí. Você trabalha num fundo de investimento que transaciona ações ou faz trading de ações em uma instituição financeira, mesma coisa. Você não pode tradar as informações que você está recomendando. Pô, sacanagem, né? Você vai recomendar compra ou venda de acordo com seus interesses, tá? Então, isso é proibido pela legislação, é crime, certo? Tá? Você não pode usar informações confidenciais, relevantes, pra seu próprio proveito ou de outra pessoa que você esteja representando. Tudo bem? As informações têm que estar disponíveis pra todo mundo e ao mesmo tempo. Ninguém pode saber mais que ninguém. Tá claro? E aqui a resolução da CVM que fala o que é informação privilegiada, né? Tá? Resolução 358-2002 da CVM. Então, eu vou ler pra vocês só a título de curiosidade, pra vocês saberem que é informação privilegiada, mas já resumo que é tudo que mexe nos preços dos ativos. Você pode usar e ninguém sabe, tá? Então, a informação relevante, faltou um Vzinho aqui, relevante é toda aquela informação que seja capaz de influir na cotação das ações de uma companhia aberta, nas decisões dos seus agentes de mercado em negociar ou manter após os papéis, ou ainda nas decisões dos investidores de exercerem seus direitos como titulares dos valores mobiliários emitidos pela companhia. Tá claro? Então, isso é um problemão em mercados menos eficientes. Certo? Nesse contexto, nesse contexto, as grandes instituições financeiras têm que implementar o que a gente chama de Chinese Wall, muralha da China em português, tá? A gente só usa o termo em inglês, nunca fale muralha da China. Chinese Wall. O que é o Chinese Wall? É separar as atividades e funções das áreas dos bancos, pra justamente evitar que uma área, principalmente a área que está transacionando e fazendo recomendação de ativo, use informação privilegiada que veio a de outra área. Tá? Então, Chinese Wall são normas de conduta aí que separam, segregam as atividades e funções de uma instituição financeira geralmente grande, um banco múltiplo, né? Tá? Classicamente, classicamente, isso ocorre em grandes bancos que têm, por exemplo, área de banco de investimento, assessoria financeira, advisory, né? e a área que faz gestão de recursos, tá? A corretora, por exemplo, concorda que a área de consultoria, de assessoria, a área de IB, de banco de investimento, tem muita informação privilegiada dos seus clientes? Essa informação privilegiada não pode chegar na área de transações, de recomendação de gestão de recursos, porque os caras podem usar ela pra ter lucro, e aí é crime, tá? Então, você tem que segregar, é como se você botasse uma muralha da China mesmo entre as áreas do banco pra segregar as funções, evitando conflito de interesse e uso de informação privilegiada pra benefício próprio ou da instituição, certo? Beleza? Tranquilo? Então, exatamente essa analogia, é você botar uma muralha da China aí na troca de informações, isso segue as normas expedidas aí pelo Banco Central, mas uma vez você tem áreas diferentes nos bancos e pode ocorrer esse problema de transferência de informação, China's Wall, tem que segregar as atividades e funções, tá? Falando agora dos riscos, né? A gente vai discorrer no restante da aula sobre risco de imagem, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, risco de câmbio, risco do país, soberano, risco de liquidez e risco legal, tá certo? Risco de imagem ou também conhecido como risco de reputação, você sabe, é melhor do que eu, né? É o risco fruto da perda de confiança, de credibilidade da instituição financeira, isso é crítico, hein? Credibilidade é muito importante para as instituições financeiras, principalmente para bancos. Lembra que a gente falou que banco quebra no boato? Tá? O banco tem que ter confiança, tem que ter credibilidade, certo? Risco de imagem é isso. E de onde que vem esse risco de imagem? É de alguma atitude, é de alguma conduta ou, muitas vezes, de alguma notícia vinculada na imprensa, na mídia, tá? Em função de atitudes, declarações aí dos representantes da instituição, certo? Comentários descabidos, posturas descabidas, vinculação de anúncios descabidos, tá? Políticas descabidas, tudo bem? Então, credibilidade para a instituição financeira é fundamental, tá? Elas quebram se não tiver reputação, se não tiver boa imagem de confiança e credibilidade. Todo mundo vai resgatar o dinheiro lá e a instituição não vai ter como pagar os depósitos quando todo mundo for sacar. risco de taxa de juros, risco de variação de taxa de juros. Que tipo de título está bem suscetível a esse risco aqui, hein? Que tipo de título o valor, o preço muda bastante em função das variações de taxa de juros? Aliás, isso, eu vou generalizar, tudo bem? Renda fixa. títulos de renda fixa estão muito expostos, principalmente os pós, a variação de taxa de juros. Certo? Falando nisso, o que aconteceu hoje com a taxa básica de juros? 2%. Acabou de sair. Certo? Passou de 2,25% para 2% ao ano. Tá? Mas, isso ocorre se eu tenho renda fixa, bastante título de renda fixa, tanto em passivo quanto em ativo. Tá? Então, da onde vem? Qual que é a natureza? Da onde surge esse risco aqui? Ele é fruto do descasamento de prazos, do region de ativos, as aplicações do banco e passivos, das captações dos bancos. Tá? Se eu tenho um montante igual de passivos e ativos, o meu risco aqui de variação de taxa de juros está na duration. Tá? No prazo médio deles. Tá claro? Se eu estou descasado, a gente já vai ver isso, eu corro o risco de ganhar ou perder dinheiro em uma liquidação antecipada, fruto de movimentações aí na taxa de juros. Por quê? Porque se eu tenho um título de renda fixa, vou desenhar aqui um título de renda fixa para a gente. Renda fixa é assim, ó, ele tem um PU, tá? Para simplificar, vou fazer um título de renda fixa que não paga cupom, que não tem rendimentos periódicos. E aqui eu tenho um valor nominal ou valor de face. Certo? E aqui eu tenho um período. Tudo bem? Eu paguei um determinado preço por esse título. Certo? Ou ele tem um determinado preço. O que acontece com o preço dele cotado a mercado, marcado a mercado, se a taxa de juros subir? cai. 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 O preço cai. Por quê? Porque esse valor aqui para precificar o título, ele vai ser descontado por uma taxa maior. Vai ter mais desconto para te garantir um maior retorno, fruto do maior risco. Você quer ter um retorno alto? Compre coisas baratas. Está claro? Beleza? E o que acontece se eu reduzir a taxa de juros? O preço sobe. Porque esse valor que está no futuro, o valor nominal, o valor de face, vai ser menos descontado. Tenho menos risco, vou ter menos retorno, o preço vai aumentar. Está claro? Então, vamos entender isso aqui nesse esqueminha que a gente tem. Então, aqui eu tenho meus ativos, minhas aplicações. Eu tenho um prazo médio de dois anos nos meus fluxos de caixa, aqui, nos ativos. e os meus passivos, eu tenho um prazo médio de um ano. Portanto, eu tenho um descasamento. Eu tenho um ativo nesse período sem passivos correspondentes. Beleza? O que acontece nesse cenário aqui se a taxa de juros subir? O que vai acontecer com o preço dos seus ativos? Com o valor dos seus ativos a mercado? Vai cair. Perdeu. Certo? Se você tem um prazo de aplicação, uma duration dos ativos maior que a duration dos passivos, está claro? Você está exposto com os seus ativos aqui. Tem um descasamento de prazo. Portanto, se a taxa de juros oscilar aqui, você tem risco. Se ela aumentar, você perdeu. Se ela diminuir, você ganhou. Obviamente, se você liquidar a operação antecipadamente. Certo? Está claro? E se eu estou descasado do outro lado, hein? E se eu estou descasado aqui, eu tenho uma duration dos meus ativos de um ano e duration um prazo médio dos meus passivos de dois anos? Eu estou descasado aqui, eu tenho um passivo sem um ativo correspondente. Mesma lógica. se a taxa de juros aumentar, o valor de mercado desses passivos cai. É bom, né? Porque é passivo, eu vou ter que pagar. Então, eu tive um ganho. Tá? Agora, se a taxa de juros diminuir, o preço desses passivos marcado a mercado vai aumentar. Tem que pagar um preço maior. Vai ter um passivo maior, você teve uma perda. Tá claro? Então, você está exposto. As instituições financeiras, elas sempre tentam casar os prazos aqui, dos ativos e passivos para não ficar tão expostas às variações de taxa de juros. tá claro? Então, pensem nisso sempre, tá? Tem uma relação inversa aí entre preço de um título de renda pix e taxa de juros. Tá? Beleza? Então, dando sequência. A risco de crédito ou, nome chique em inglês, risco de default é inadimplência. É o risco de você não receber o que você emprestou, seja o principal, seja juros. Certo? Disco de calote. Tá? É a possibilidade de você não ter caixa ou para quem você emprestou, na verdade, não ter caixa para saudar as obrigações. Tá? É a possibilidade, a probabilidade do devedor parar de cumprir com as suas obrigações financeiras. Tá? Seja no principal ou juros. Como que surge o risco de crédito? Bom, se você emprestou dinheiro, naturalmente, você já está correndo o risco de crédito. não tem jeito. Tá? Mas ele é muito afetado pela sua política de crédito. Então, para quem você vai oferecer? Como que você vai cobrar? Quais as condições que você vai fazer? E pela sua gestão de risco. Tudo bem? Tá? Então, os juros que eu cobro de uma operação de crédito têm que ser suficientemente grande para cobrir o quê? O meu custo de captação e as minhas despesas. Tem que ser grande o suficiente meus juros para cobrir o risco de crédito. E também tem que sobrar uma parte para remunerar os donos, os acionistas. Tá claro? Oferta e demanda de dinheiro levam aos juros cobrados. Certo? E, obviamente, há vários outros fatores que vão colaborar para o maior ou menor risco de crédito. Por exemplo, law enforcement, como que a legislação de um país protege o credor, o risco do país. Tá claro? E a diversificação da carteira. Isso é importante para um banco, para uma instituição financeira. Tá? Uma coisa é eu emprestar todo o meu dinheiro ou um montante grande de dinheiro para um só tomador. Se esse cara não me pagar, já era. Quebrei. Você tem que diversificar a sua carteira de crédito. Você tem que pulverizar. Você tem que emprestar para um monte de gente em modalidades diferentes. Tem que ter um pouquinho de crédito rural, um pouquinho de agronegócio, um pouquinho de imobiliário e para um monte de gente. Para diversificar a sua carteira de crédito. Tá? Aí você está mitigando um pouco esse seu risco de concentração. Outra forma de mitigar seu risco de crédito é colocar no contrato de empréstimo, de financiamento, no contrato de multo, covenants. Cláusulas contratuais lá que estabelecem algumas exigências para o tomador de dinheiro. Algumas garantias, condições que ele tem que seguir. Tá? Então, ó, meu amigo, para não declarar o vencimento antecipado da dívida, você tem que manter um índice de liquidez corrente maior que determinado valor. Você tem que ter uma relação de cobertura de juros, EBITDA, juros, índice de cobertura, maior do que determinado valor. Você tem que ter uma relação EBITDA, dívida líquida, maior que um determinado valor. valor. Você não pode fazer XYZ atitudes. Você põe cláusulas lá dentro, tá? Que limitam um pouco a ação oportunística de quem está tomando crédito. Queria fazer duas menções aqui. Primeiro, esse sistema de informação de crédito, o SCR, foi criado pelo Conselho Monetário Nacional, o chefão, tudo bem? E ele é administrado pelo Banco Central, via esse sistema aqui que o Banco Central controla, tem maior visibilidade das carteiras de crédito das instituições financeiras, tá? Então, queria fazer uma menção para vocês saberem o que é, sistema de informações de crédito, aí, a SCR, e também queria fazer uma menção aqui que é o cadastro positivo de crédito. Esse cadastro positivo de crédito é uma grande base de dados dos créditos concedidos e dos tomadores de crédito, tá claro? Então, dá para você identificar nesse cadastro positivo quem está pagando e quem não está. Obviamente, para você fazer parte, você como cliente do banco, fazer parte desse cadastro positivo, você tem que autorizar, autorizar, expressa, né, expressamente, o uso ou a sua participação nesse cadastro positivo. Para conseguir acessar os seus dados, você tem que autorizar expressamente, caso contrário, não, tá? Mas se você é um bom pagador, é bom, né, você vai ter juros menores se você autorizar a consulta da instituição financeira. Certo? Então, risco de crédito, risco de default, risco de calote, de eu não receber, risco de inadimplência. Certo? Risco de mercado. Risco de mercado é bem comum, basta você respirar, você está vivendo, você está incorrendo em risco de mercado. Tá claro? De onde vem o risco de mercado? Oscilação de preço. Oscilação de preço do dia a dia. Tá claro? O preço dos ativos oscila no dia a dia. Tá? E os ativos e passivos de um banco são marcados a mercado. Tá? Então, eles refletem o valor econômico corrente dos ativos e passivos. Então, os preços estão oscilando, você tem ganhos e perdas. Tá? E por que preço oscila? Puxa, que aconteceu alguma coisa no mercado, né, como o próprio nome já diz, é um risco de mercado. Tem pontos de inflação, tem algum ponto aí de taxa de juros, câmbio, a bolsa, como é que ela está, depois das commodities, como é que ela está, etc e tal. Tá claro? Então, risco de mercado, oscilações de preço no dia a dia do negócio. Beleza? Natural. E uma forma de eu medir minha exposição ao mercado que os bancos usam muito é o VAR, tá? O Value at Risk ou Valor em Risco, Valor no Risco. Basicamente, uma das metodologias mais utilizadas aí para ver a nossa perda, nossa, da instituição financeira, a perda máxima de uma instituição financeira. Tá? Então, quando a gente fala em VAR, está pensando em perda máxima do banco ou de uma carteira. Certo? Vamos entender esse tal de VAR aí. mas antes é essencial que a gente vai precisar disso para entender o VAR que a gente entenda o que é uma curva normal. Tá claro? Vocês tiveram estatística, certo? Todo mundo está familiarizado com a curva normal aí? Ou não? Então, vamos passar o que é essa curva normal, algumas propriedades dela, né? Primeira coisa, a curva normal ela tem uma forma de sino, tá? Ou de seio. Aí vem o nome sino. Forma de sino. Tá claro? E outro ponto importante da normal, ela é simétrica em relação à média. Ou seja, o ponto central de uma curva normal é a média. Opa! É a média. Tá? Esse lado da curva normal, o lado esquerdo da curva normal a partir da média é exatamente igual, é espelhado ao lado direito. São iguais, são simétricos. Tá claro? E uma curva normal, ela não tem ponto de início e ponto de fim. Ela começa do menos infinito e vai até o mais infinito. Então, olha só, a curva normal, ela nunca toca a reta aqui. Ela nunca fecha. Ela se aproxima, ela tende a fechar, mas nunca fecha. tá claro? E uma curva normal, aqui a gente tem a curva, né? O envoltório e tal, esse negocinho azul claro é curva normal. A área abaixo dela é 100%. Certo? Então, o que está aqui embaixo tem o 100% de área. Beleza? Isso é importante. E uma curva normal, ela é padronizada. Ela tem um padrão. O padrão da curva normal é apresentar os dados de acordo com a média e com o desvio padrão. Então, uma curva normal, ela vai ter média zero. e ela tem desvio padrão igual a 1. E como que eu faço para normatizar valores? Valor normatizado, a gente dá o nome de Z. Como que eu faço para normatizar um valor? Fácil! Se eu quero que uma curva normal tenha média zero e desvio padrão, o que eu faço para padronizar um elemento? Se eu tenho uma observação na minha amostra, eu vou fazer a diferença dessa observação para a média. Certo? E vou dividir pelo desvio padrão. Ok? Se essa minha observação for igual à média, o meu Zzinho aqui padronizado está aqui, ele vai dar zero. Certo? Se essa minha observação estiver muito próxima da média da minha amostra, ela vai dar muito próximo aqui ao ponto central, muito próximo da média. Tudo bem? Agora, e se a minha observação está a exatamente um desvio padrão da média? O meu Zzinho, se está a um desvio padrão da média, o meu Zzinho aqui vai dar igual a um. Lembra que desvio padrão, para quem não teve aula de estatística, é mais ou menos quanto que meus pontos em média estão distantes da média, do ponto central médio. Está claro? Então, se o Zzinho é igual a um de uma determinada observação, quer dizer que essa observação está a um desvio padrão da média. Então, o que quer dizer? Como que eu interpreto esse Z, que é aquele valor da tabela, da normal que vocês aprenderam em estatística? O que quer dizer esse Z? Esse Z, ele vai indicar para a gente quantos desvios padrão você está afastado da média. Está claro? Se é um, você está um desvio padrão da média. se o Zzinho aqui deu 1.7, vamos supor que você padronizou os números e você encontrou um valor de 1.7. Quer dizer que essa observação está 1.7 desvios padrões da média. É assim que é feita uma curva normal. Beleza? E, obviamente, para cada Zzinho, para cada Z, para cada valor padronizado, está associado a ele uma probabilidade de ocorrência. Certo? Com base na área da curva normal. Então, olha só. Se o meu Zzinho é igual a zero, quer dizer que eu estou em um ponto igual à média. Está claro? Eu estou bem aqui no meio. Eu estou bem aqui no meio se o meu Zzinho é igual a zero. Está claro? Se o meu Zzinho é igual a zero, qual que é a área, qual que é a probabilidade de ele ocorrer? 50%. Está claro? Então, todo o Zzinho está associado a uma probabilidade de ocorrência. Beleza? Tá? Então, olha só. Numa curva normal, numa curva normal, 68% das observações, então, lembra que a curva normal é 100%? 68,26% das observações estão aqui. até um desvio padrão para baixo e um desvio padrão para cima. Certo? Beleza? Numa curva normal, 95,44% das observações estão entre dois desvios padrões da média. Certo? Aqui eu vou ter 95,44% das observações entre dois desvios padrões da média. Está claro? Vai sobrar mais ou menos 2,5% aqui nesse espaço e vai sobrar de área mais ou menos 2,5% nesse espaço. Está claro? e numa curva normal, quase todo mundo, quase todas as observações, 99,74% das observações numa curva normal, padrão, quase todo mundo, aqui eu vou ter 99,74% das observações estão entre três desvios padrões para baixo e três desvios padrões para cima. Beleza? Está claro? Agora, o que se aplica? A curva normal se aplica a que tipo de observação, hein? O que na natureza tem uma distribuição próxima de normal? O que é uma distribuição próxima de uma normal? Eu tenho uma média, está aqui, tem uma média e a maioria dos valores tão próximos da média. A grande maioria, a grande concentração de valores tão próxima da média. Eu tenho pouca ocorrência de valores extremos aqui. A maior parte dos valores concentram-se ao redor da média. Que tipo de coisas na nossa vida tem uma distribuição normal, se vocês aprenderam estatística? E aí? E aí? E aí? E aí? O que tem uma distribuição normal na nossa vida? O que vocês acham? O que tem mais ou menos essa carinha de sino aí? Onde a maior parte dos valores fica em torno da média? Conforme você vai se afastando da média, você tem menos observações. Menos ocorrência, né? Menor densidade. E aí? Que tipo de coisas na vida tem essa carinha aqui? E aí? O que vocês acham? Alguém vivo aí? Coisa simples do dia a dia que tem uma distribuição normal. O que vocês acham que tem uma distribuição normal? Que tem essa cara aqui? Ah, não sei. Acho que se pegasse estatística de altura das pessoas, coisas assim. Perfeito. Peso e altura. Não vou pegar peso por conta das mulheres, mas altura, ó. altura, se a gente fizer uma, pegar a amostra das alturas de vocês, eu vou, vai, vou chutar aqui, hein? Eu vou ter uma média de altura de 1,65. Certo? Tá? Vai ter a maioria das observações aqui perto de 1,65. vai ter gente com 1,70. Vai ter gente com 1,60. Vai ter gente com 1,75. Tá claro? Vai ter pouca ocorrência de gente com 2 metros. Vai ter pouca ocorrência com base no desvio padrão das alturas e vai medir 90 centímetros. Tá claro? Os dados vão estar por aqui, ó. Maior ocorrência de dados. Tá claro? Peso, altura, a nota de vocês na prova. Tem uma curva normal. Instituições de ensino em alguns países e aqui no Brasil também fazem isso em alguns cursos. A sua nota é com base na curva normal da turma. Certo? Já ouviram falar de um exame chamado de MET? É um exame que você faz para entrar em escola norte-americana, estrangeira, na verdade, fazer um MBA fora. A sua nota no de MET tem função de uma curva normal. Ele vai te ranquear aqui como você está em função dos outros. Tá? Só por curiosidade, só me alongando um pouquinho, mas como funciona quando você tem uma nota normalizada, vamos dizer assim. Tá? Algumas instituições lá fora fazem o seguinte. eu vou fazer uma curva normal das notas, certo? Quem tiver daqui para cá está reprovado. Certo? Então, estabelece-se que um ponto de corte, sei lá, 40% está reprovado. Certo? Cruel, mas é feito em alguns lugares. agora, atenção para isso. Isso é importante. Peguei os dados do Ibovespa desde 1º de janeiro de 1995 até semana passada, 31 de julho de 2020. Certo? Dados diários. Média e desvio padrão. Note, note que cotação, preço, não tem uma distribuição normal. Preço e cotação não tem distribuição normal. O que tem distribuição normal, olha a carinha da normal aqui, é retorno. Retorno é que tem uma distribuição normal, seja ele percentual, seja ele em log, logaritmo. Certo? Tudo bem? Como é que funcionam os retornos normais em um dia? Você tem uma média de retorno diário aqui, um dia as observações todo dia, maior parte delas ficam em torno dessa média, tem poucos outliers aqui, tem poucos valores extremos. Está claro? Então, sempre quando a gente for fazer estatística, econometria, analisar dados de ativos financeiros, nunca usar cotação, sempre usar retornos. certo? Para fazer regressão, para calcular beta, para fazer alguma análise, retorno. Está claro? Porque retorno tem as propriedades ou se aproxima das propriedades de uma curva normal. Aí dá para a gente fazer um monte de estatística em relação a retorno, que a gente não consegue fazer em relação a cotação. Certo? E, 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 se eu transformar um retorno percentual em retorno logaritmo, logarítmico, eu aproximo ainda mais as minhas observações de uma curva normal. Então, retorno em log é logaritmo natural de 1 mais o retorno percentual. Certo? Ou, em outras palavras, é o logaritmo natural do valor final sobre valor inicial. Mesma coisa. Está claro? Certo? Muito usado em corretoras, em assets para calcular volatilidade, enfim, retorno logarítmico. Tudo bem até aqui? Então, vamos ver um exemplo da curva normal com o Ibovespa. Então, olha só, o Ibovespa, segundo os dados diários, desde 95 até agora, ele tem uma média diária, a média diária de retorno do Ibovespa está aqui, 0,0726. Então, retorno médio esperado do Ibovespa histórico, 0,0726 ao dia útil. Está claro? E o desvio padrão, 2,12% ao dia. Certo? Então, a gente aprendeu que 99,74% das observações estão entre três desvios padrões da média. Fechou? Então, em um dia, eu tenho 99,74% de confiança que o retorno diário do Ibovespa vai estar entre aqui, menos três desvios padrões, aqui mais três desvios padrões, entre menos 6,2989% ao dia, mais 6,444% ao dia. Mas, professor, quando dá circuit breaker, está aqui, né? Sim, é um valor extremo. Ele tem probabilidade de ocorrência, se o Ibovespa segue uma normal, de menos de 1%. de ocorrer um circuit breaker. Tá? Com 99% de confiança, os dados estarão entre três desvios padrões aí da média. Tá claro? Se eu pegar, multiplicar três vezes o desvio padrão e somar com a média, eu chego no valor máximo e pegar a média e tirar três desvios padrões aqui, ó, três vezes esse cara, eu chego no meu valor mínimo. Beleza? Certo? Tranquilo esse conceito? Alguma dúvida? Tranquilo? Ou não tranquilo? Beleza, então vamos seguir. Opa! Deixa eu só apagar a capinha do YouTube aqui. Foi. E foi. Então vamos lá, vamos entender o que é VAR com base no que a gente discutiu. Tá? VAR, Value at Risk ou Valor em Risco, Valor no Risco, é justamente uma metodologia que vai dar para a gente a perda máxima que pode ocorrer na minha carteira num cenário extremo, tá? É a perda potencial máxima provocada por eventos extremos. Tá claro? Em outras palavras, em francês, o que eu perco se tudo der bosta? Se tudo der merda, se tudo der errado, o que eu vou eu vou perder. Certo? E a construção do VAR baseia-se numa premissa de normalidade. Eu estou assumindo que os retornos da minha carteira seguem uma distribuição normal. Então imagina uma normal aqui. Tá? Eu tenho os níveis de confiança mais convencionais que a gente usa no VAR são 99% de confiança e 95% de confiança. O que quer dizer 99% de confiança? Vamos supor que eu tenho probabilidade de ocorrência de um evento extremo aqui, ó, 1%. Tá? Então eu estou considerando 1% dos eventos mais negativos para calcular minha perda máxima. se eu estou usando uma confiança de 99%. Tá claro? É o rabinho aqui da curva normal. Ou seja, eu estou considerando que pode ocorrer 99% de outros cenários. Eu estou considerando apenas o que vai acontecer se eu estiver aqui no limite de 1% pior. Tá claro? Existe um zezinho, um valor padrão aqui, um zezinho, que ele me dá a probabilidade de ocorrência de 1% das observações. Ele vai me dar quantos desvios padrões eu estou distante da média para sobrar 1% das observações aqui dos eventos. Tá claro? E esse zezinho para 1% é mais ou menos 2,326. Tá? Então quando eu estou com a minha observação a 2,326 desvios padrões da minha média, eu estou capturando 99% dos eventos. Eu estou deixando de lado 1% dos piores eventos. Tá claro? Essa lógica? Então como que é apresentado o VAR na vida real? Na vida real a gente vai ver o VAR mais ou menos assim apresentado. A gente vai ver VAR value at risk, qual que é o valor que está em risco, é igual a minha perda máxima, ponto e vírgula, o período que eu estou analisando, ponto e vírgula, o meu nível de confiança. Tá claro? Então nesse meu exemplo, VAR igual a 3% ao dia útil com 99%. O que isso quer dizer em português? Isso quer dizer em português que a minha carteira eu posso perder no máximo 3% ao dia útil, poderia ser semana, poderia ser mês, aqui eu fiz ao dia útil, tá? Com 99% de confiança. em outras palavras, eu tenho 99% de confiança que eu não perco mais do que 3% na minha carteira. Esse é o máximo que eu posso perder na minha carteira por dia útil, nesse caso, com 99% de confiança. Tá claro? Então, estatisticamente, como que a gente calcula o VAR? O VAR, ele é calculado com a sua média, certo? Multiplicado a sua observação, multiplicado pelo Zezinho, ajustado pelos dígitos padrões. Lembra que o Zezinho é quantos dígitos padrões você está da média. Tá claro? A gente vai ver um exemplo. Como que eu obtenho o meu Zezinho? Tem uma forma, ou você vai na tabelinha dos livros, ou você põe no Excel ali, isso aqui, a fórmula em português, env-s-norm, abre parênteses, aí põe o seu grau de confiança, né? Então, se você quer 99%, você põe 99%, você quer 95%, você põe 95%. E para quem tem Excel em inglês, a fórmula é norm as inv, distribuição normal padrão, e põe seu nível de confiança. Tá claro? Para calcular esse Zezinho aqui para fazer a conta. Então, o VAR é a nossa perda máxima. Vamos ver um exemplo. Tá claro? Primeiro, como interpretar o VAR? Como eu interpreto o VAR? Então, a carteira com VAR de 1 milhão e 300 em um dia para um nível de confiança de 95%. Como que eu interpreto isso? Significa que tem 5% de chance, 5% de probabilidade de eu ter uma perda maior do que 1,3% em um dia. Tá claro? Ou seja, eu tenho 95% de confiança que a perda não vai ser maior do que 1,3%. Tá? Sobra 5% de probabilidade de eventos que a perda seja maior que esse cara aqui. Tudo bem? Olha um exemplo prático aqui para a gente. Considere uma carteira formada por 10 mil ações, certo? Da empresa XPTO em um determinado dia. sendo cada ação cotada a 94,49. Portanto, a minha carteira vale 10 mil vezes 94,49 e a minha carteira vale 944.900. Tá claro? O desvio padrão da minha carteira 1,21% ao dia. Tá claro? Beleza? Qual que é o VAR? Qual que é o VAR para um dia, certo? Estou pegando um dia aqui para o dia seguinte para um dia com nível de confiança 95%. Então, o que eu quero aqui? Eu quero capturar 95% dos eventos e deixar em risco apenas 5%, certo? Qual que é o Zzinho que deixa aqui na rabeta da curva normal 5% e considera 95% aqui? O Zzinho equivalente a isso é de 1,842 para 95%. Tá claro? Então, eu estou afastado 1,842% da média nesse ponto aqui. Beleza? Tá claro? Ah, perdão, isso daqui não é o Zzinho. O Zzinho para 95% perdão, 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 erro, o Zzinho para 95% é de 1,645. Certo? Beleza? se eu sei que meu desvio padrão é 1,21, quanto que eu posso perder em um dia? 1,645, que é o Zzinho, vezes o desvio padrão, eu posso perder em um dia máximo o equivalente a 1,842%. está claro? É isso que está em risco com 5% ou com 95% de confiança. Se eu multiplicar esse percentual de perda pelo valor da minha carteira, eu chego que a minha perda máxima em um dia em valor absoluto é 18.852 ou em um dia, tá? Ou 1,842% em um dia. Tá? Como que eu interpreto? Eu tenho 95% de confiança que a minha perda não será maior do que 1,842% em um dia útil. Tá claro? Beleza? E agora, mesmo exemplo, mesmo exemplo, só que eu não quero o VAR para um dia, eu quero saber o VAR para 60 dias. Eu quero saber quanto que minha carteira, quanto que eu posso perder, não em um dia útil, mas sim em dois meses, 60 dias. Como que fica a conta? Ah, perdão, 21 dias. Perdão, 21 dias. Fazer a mesma conta, porém, não vou fazer o VAR para um dia, vou fazer o VAR para 21 dias. Quanto que eu posso perder no mês? está claro? O que que eu vou fazer? E aqui mudou também a confiança, hein? O Zzinho que deixa 1% aqui de fora e contempla 99% das operações é 2,326, certo? Então, nesse ponto aqui crítico, eu estou a 2,326 desvio padrões da média. Qual que é o meu desvio padrão? O meu desvio padrão é 1,21? Ok, então vou pegar 2,326 vezes o meu desvio padrão diário. Cheguei no meu ponto crítico, certo? Ok, mas isso daqui eu estou fazendo para um dia útil. Eu quero saber a minha perda potencial não em um dia útil, mas sim em 21 dias úteis no mês. O que que eu vou fazer? eu vou multiplicar todo esse fator por raiz do número de períodos, certo? Professor, por que você multiplicou por raiz o número de períodos e não por períodos? Por que você tirou a raiz disso? Porque você tem que lembrar que o desvio padrão vem da variância. Toda essa fórmuleira que a gente faz aqui é construída em cima da variância. Então, por isso que a gente tira a raiz. Se eu quero saber a variância por período, e trazer isso para desvio padrão, então fica o desvio padrão raiz de n. Está claro? É porque a fórmula vem da variância. Por isso que eu multiplico por raiz de n, não por n somente. Certo? Então, vamos lá. Fazendo essa continha, eu chego que minha perda potencial vai ser equivalente a, em um mês, em 21 dias úteis, uma perda equivalente a, essa continha que deu, 12,89%, ou mais ou menos 12,9% no mês. o que seria equivalente em dinheiro, se eu multiplicar 12, a minha perda percentual pelo valor da minha carteira, eu tenho a perda em dinheiro, né? Então, como que eu expresso esse VAR? Esse VAR vai ser igual, qual que é minha perda potencial? 12,90% por 21 dias úteis, que é o período, com 99% de confiança. ou seja, com 99% de confiança, minha perda máxima, 12,90%, ou a 1% de chance de eu perder mais que 12,90%, tá claro? Em 21 dias úteis. Tá claro a interpretação aí do VAR, como que calcula mais ou menos? Beleza? Agora, qual que é a limitação do VAR, hein? Qual que é a limitação do VAR? O que vocês acham que é a limitação do VAR? E aí? Porque ele só considera momentos normais, Ele não considera os termos VAR. tem duas limitações, uma essa. Então, primeiro, ele baseia-se numa normalidade. E dois, a gente tá usando dados históricos. Será que o futuro vai ser igual ao passado? Será que o padrão vai se repetir? E se ocorrer eventos que fogem à normalidade? Por exemplo, o que foge à normalidade tá aqui, ó, nesses 1%, nesse caso. Se eu tenho eventos que fogem à normalidade, eu posso complementar o VAR com o que a gente chama no mercado de stress test. Fazer teste de stress. Pegar eventos extremos e testar qual que seria a minha perda da minha carteira em eventos extremos que fogem dessa normalidade. Tá claro? Beleza? Como que eu faço, você que é gestor de recursos, pra limitar essa perda aqui, ó? Você sabe qual que é seu VAR? Vamos pegar o VAR por dia, vai. Você sabe que no dia, no nosso outro exemplo aqui, você sabe que no dia, você sabe que no dia, conforme a gente calculou, naquele outro exemplo, você pode perder um ponto, o seu VAR seria 1,842% ao dia. Útil, né? O que você pode fazer pra limitar essa perda? O seu gestor tem esse número na cabeça aqui, qual que é a minha perda máxima? O que você faz pra travar a sua perda nesse valor aqui? Não perder mais que isso? Galera que gosta de mexer em ações aí. Red, não sei. Não, você vai fazer um negócio chamado Stop Loss. Ou Red, pode fazer Red também. Dependendo do ativo, você pode fazer Red. Mas se eu tô tradando carteiras, ações, você pode fazer um negócio chamado Stop Loss. Cara, desfaz a posição se você estiver perdendo algo bem próximo disso, pra limitar a sua perda nesse valor. Tá claro? Porque esse cara aqui tá na conta, todo mundo sabe que a sua perda máxima é isso. Tá? Então, você pode botar um Stop Loss aí, com base no seu VAR. Bateu isso daqui no dia, desfaz a operação. Certo? E outro conceito importante do VAR que eu quero comentar com vocês, a gente falou de Stress Test, que são testes que complementam aí o VAR, que quebram esse princípio da normalidade, então são eventos extremos, anormais, e a gente pode também ver a validade do VAR com o que a gente chama de Back Testing. Pegar dados históricos e ir pra trás e ver se a perda ocorrida aqui tá dentro dos limites pré-estabelecidos pelo VAR que a gente calculou. São conceitos aí que às vezes aparecem pra vocês, só pra vocês saberem o que que é. Stop Loss, então se limita a sua perda em um determinado valor, tá, desfaz a operação, Stress Test, eventos extremos pra complementar o VAR com eventos anormais aí e Back Test pra testar se a perda que você teve foi efetivamente o que o VAR te indicou. Beleza? Bom, risco operacional, facinho de entender risco operacional. Desculpa o francês, mas é o risco que tem em função de cagadas, tá, então é o risco que você tem em função da sua operação, de coisas internas ao banco, tá, então é o risco de perdas em função de erros humanos, falhas nos sistemas, fraude, mau comportamento, falha nos computadores, no servidor, falha nos controles internos, nos processos, tá claro? Pessoas ainda são críticas pra banco, tá, e a gente é humano, pode ocorrer erro e pode ocorrer fraude, certo? Tá? Isso traz perda, tanto financeira quanto de imagem, certo? Tudo bem? O que pode fazer eu fazer alguma fraude ou algum erro? Pressões administrativas, fixação de metas ousadas, pode me botar pressão pra eu ter uma postura um pouco mais agressiva. Tem gente em banco, vocês vão ver quando vocês trabalharem bastante em banco, que pela alçada do cara passa muito dinheiro. também tem que ter um controle interno ferrado aqui em fluxo de informação pra não ter desvio, tá claro? Como que a gente mitiga o risco operacional de erro humano, falha de sistema, computadores, fraudes? Capacitação, treinamento, tá? Treinamento, mais treinamento, mais treinamento pra galera, sistemas mais robustos e um bom sistema de controles internos. compliance. Normas bem estabelecidas. Certo? Tem uma certa alta regulação aí. Beleza? Fiquindo, risco de câmbio. O que é o risco de câmbio? Risco cambial é similar ao risco de taxa de juros. Ele é fruto de um descasamento, mas não de prazos, mas sim posições de câmbio. Tá claro? É o risco fruto da desvalorização ou valorização da moeda estrangeira, no caso, né? Então, um banco, uma instituição financeira, pode ter ativos e passivos em moeda estrangeira. Variou a cotação, você pode ter ganhos ou perdas. Tá claro? Então, você está exposto a risco cambial, a risco de câmbio, de variação na cotação do câmbio, quando você tem um descasamento entre posições de moeda estrangeira ativas e passivas. Tá claro? Então, o que é uma posição de câmbio? É resultado líquido de ativos em moeda estrangeira e passivos em moeda estrangeira. Ou seja, é o saldo líquido entre compra e venda de moeda estrangeira num banco. Então, o que seria uma posição ativa líquida ou uma posição comprada num banco? Seria quando você tem mais ativos em moeda estrangeira do que passivos. você tem mais aplicações ou ativos em moeda estrangeira do que obrigações em moeda estrangeira no mercado à vista e futuro. Então, se você tem mais ativos do que passivos em moeda estrangeira, se tiver uma desvalorização do real ou uma apreciação da taxa de câmbio, se o câmbio subir, cara, você ganhou dinheiro. Certo? Faz sentido, né? Tem mais ativo que passivo, se subiu o câmbio, se apreciou o câmbio, desvalorizou o real, você ganhou dinheiro. Certo? O que é uma posição passiva líquida? O inverso, uma posição vendida, portanto, é quando uma instituição financeira possui mais passivos, mais obrigações em moeda estrangeira do que ativos, do que aplicações recebíveis em moeda estrangeira, tanto no mercado à vista quanto no futuro. aí, ao contrário, né? Se você tem mais obrigações do que direitos em moeda estrangeira, se o câmbio apreciar, se o dólar ficar mais caro, já era, você perdeu. está claro? E como que a gente calcula, de acordo com a norma do Banco Central, a posição de câmbio? Ele vai ser a diferença entre ativos e passivos totais em moeda estrangeira, mais a diferença entre compra e venda de moeda estrangeira, porém, ainda não liquidada, por exemplo, um contrato futuro, certo? Tudo bem? Então, é tudo o que você tem de ativos em moeda estrangeira, mais o que você comprou e não liquidou de moeda estrangeira, menos o que você tem de passivos em moeda estrangeira, considerando, junto, na conta dos passivos, as suas vendas não liquidadas de moeda estrangeira, certo? Então, note, note que aqui a gente tem uma conclusão, ativos e passivos no banco tem que estar casados, o ideal para mitigar o risco é que eles estejam casados em relação a prazo e em relação a moeda. Se eu conseguir fazer isso daqui casadinho, eu reduzi um pouco o risco da minha instituição financeira, está claro? A essa gestão de ativos e passivos no banco, geralmente a gente dá o nome de ALM em inglês Assets and Liabilities Management Gestão Management de ativos assets e passivos está claro? Beleza? o que é o risco cambial então? Risco soberano Risco soberano também conhecido no mercado como risco país embora a gente vai ver que tem uma diferença entre os dois é o risco de quem opera num país exterior ou faz empréstimos para um governo por isso que soberano falando de governos no governo não paga conta está claro? Então sempre que uma empresa ou uma instituição opera num determinado país ela está exposta aos riscos deste país ao chamado risco soberano que a gente chama está claro? O que compõe esse risco soberano? Todo mercado toda regulamentação todo o arcabouço todo todo envoltório legal regulamentar desse mercado restrições que possam ocorrer risco político desse país restrições que eu comentei de fluxo de capital de moeda fluxo de pagamento decretação de moratória certo? Tudo isso faz parte do risco soberano do risco país está claro? Eu vou usar esses termos como sinônimos tá? A gente vai ver aqui embaixo que tem uma leve diferença entre esses dois termos tudo bem? Bom não vou fazer suspense já vou antecipar a diferença entre risco soberano e risco país quando a gente fala em risco soberano a gente está falando no risco do governo não honrar com suas obrigações ou seja a gente está falando do risco do governo da calote tá claro? O risco país por sua vez também conhecido em inglês como country risk envolve todo o risco dos devedores daquele país não só o governo é o risco do país como um todo tá? Mas no dia a dia a gente acaba usando muito esses termos como se fosse sinônimos como se fosse a mesma coisa tudo bem? É um tipo de risco de crédito mas do governo de um determinado país a gente viu a aula passada que uma taxa de juros tem que ser composta por uma taxa livre de risco mais um spread que indica o risco de uma operação certo? É a mesma coisa se eu quero emprestar dinheiro para um país comprar um título público de um país eu tenho que achar uma taxa livre de risco global por exemplo o T-Bond norte-americano algo mais próximo que a gente tem de algo sem risco no mundo mais o risco país para saber qual que seria uma taxa para emprestar grana para aquele governo certo? Beleza? Então sempre que uma instituição opera em países estrangeiros vai incorrer nesse risco país certo? Então a taxa de juros tem que ter um prêmio de risco país considerar na conta o risco país quando se for operar em um determinado mercado a gente viu já as principais medidas de risco país só reforçando relembrando para vocês quais são elas são três principais medidas tem o EMB que é a principal que a gente usa o Emerging Markets Bond Index Plus por isso tem o EMB mais ele é calculado pelo JP Morgan e é feito para a grande parte dos países emergentes ele é uma diferença entre quanto rende um título brasileiro emitido em dólar e quanto rende um título norte-americano algo próximo considerando que o t-bond americano o título americano é algo sem risco seria algo próximo de algo sem risco tudo que está a mais ao t-bond refere-se a risco certo então qual que é a metodologia do EMB o EMB ele vai ver quanto que os títulos brasileiros ou mais títulos brasileiros estão rendendo a mais que os títulos norte-americanos ele vai calcular um spread para isso ele vai considerar títulos brasileiros emitidos em dólares de prazo semelhante aos títulos norte-americanos vai ver o spread disso ele vai considerar que o spread entre o título brasileiro e o título norte-americano algo sem risco é o risco do Brasil da calote é o risco do governo brasileiro da calote está claro então ele é calculado pelo JP Morgan todo dia todo dia é um índice bem importante está claro diferencial de rendimento diário entre os títulos de dívida de países emergentes emerging markets e os t-bonds norte-americanos então ele é uma média ponderada dos títulos de prazo similar ambos emitidos em dólares então não esquece tudo que a gente está falando aqui está expresso em dólares e em basis points o que é basis points? pontos base vamos supor que esse spread aqui foi computado em 320 bips basis points ou pontos base isso é a mesma coisa que falar que o spread brasileiro frente ao título norte-americano é de 3,2% 1 basis points é igual a 0,01% o que é o CDS o credit for swap já comentamos é um seguro uma espécie de seguro para calote para default certo? então vamos supor que uma empresa ou um governo emita um título de dívida você não está seguro que se você vai receber sua dívida você pode procurar uma instituição financeira e fazer um derivativo de crédito que funciona como uma espécie de seguro da rentabilidade pactuada entre você e o devedor a instituição financeira que fez o derivativo com você ele pega um percentual ele cobra um prêmio e esse prêmio é uma medida de risco do país não pagar suas contas quanto maior o CDS maior o risco do país na verdade é o contrário quanto maior o risco do país maior vai ser cobrado o prêmio pelo seguro maior a comissãozinha que você vai pagar aqui para a seguradora e isso também é expresso em basis points e em dólares está claro? então se o governo não pagar a seguradora vai lá e te paga e para isso você vai pagando esses prêmios e outra forma de medir o risco do país é através do rating então baseado em um monte de indicadores macro econômicos e financeiros sociais e financeiros as agências de risco dão uma nota para o país as principais Moods S&P e FIT então o EMB o EMB já comentamos sobre esse não vou perder muito tempo mas já comentamos tudo isso que ele é o spread quanto que o título brasileiro rende a mais que um título norte-americano foi começado isso é importante JP Morgan calcula ele desde 93 é a medida mais utilizada no mercado para ver o risco do país todo dia tem a divulgação desses dados e eu pego esses dados rapidinho no IPA Data então é só acessar o link aqui tem os dados diários a série histórica aqui eu coloquei já tinha mostrado para vocês em outra oportunidade a evolução do EMB no Brasil desde 94 eu coloquei até 2019 outubro de março de 2019 o EMB pessoal ele é muito sensível às condições de mercado ele reflete muitas condições de mercado então ele dá picos aonde a gente tem algum tipo de crise ou incerteza certo então aqui a implementação do real em 94 em 98 99 a crise do México e do Brasil aqui a gente mudou como a nossa paridade com o dólar real deu uma baita incerteza no mercado 2002 eleição do Lula 2008 2009 crise financeira mundial 2015 2016 a nossa crise política e fiscal que combinou com a troca do governo e agora é que eu não coloquei aqui mas subiu o EMB também por conta do Covid certo CDS já falei para vocês proteção contra a default seguro contra a calote quanto a maior probabilidade de calote maior o prêmio maior o CDS e o CDS também expressa em basis points em dólares e aqui tem o CDS do bonde brasileiro de 5 anos isso apurado em abril do ano passado de 2019 então um título de 5 anos brasileiro está 170,73 BIPs acima do título norte-americano isso em dólar então o spread de um título brasileiro de 5 anos vis-à-vis de um título norte-americano de 5 anos nesse meu exemplo está 1,7073% acima do título norte-americano beleza e o rating o rating as agências vão tentar dar uma nota para o país qual é a probabilidade daquele país não honrar a sua dívida vai medir o risco de crédito ou dinário de imprensa de um país está claro note que o EMB note que o EMB opa cadê a borrachinha note que o EMB que a gente falou e o CDS eles estão medindo basicamente o risco de crédito dos países tá e a gente chama isso de risco país beleza mas o risco de um país não dar certo envolve não só a questão do crédito envolve outros fatores e o rating tenta capturar isso certo então o EMB e o CDS eles acabam por não refletir todo o risco para você fazer um investimento direto um FDI em um país eles vão pegar o risco de crédito daquele governo tá então idealmente o risco de um país tange a economia tange as questões de restrição para movimentar capital entre países tange a taxa de câmbio a localização que você está o risco político o próprio risco de crédito faz parte também o risco legal e o rating ele tenta trazer um pouco dessa perspectiva o ponto é que o EMB e o CDS eles são calculados diariamente o rating não o rating ele é uma medida mais estática de avaliação de risco tá ele é feito periodicamente certo tudo bem então a importância das agências de rating serem independentes né eles vão influenciar decisões de investimento aí no mundo inteiro tá claro então importantíssimo que as agências de rating sejam independentes eles vão fornecer aos credores opinião independente a respeito do risco de uma determinada dívida certo já falamos das agências a Sampi Standard Poor's Modifit então o que eles avaliam não só o risco de crédito eles vão avaliar reservas internacionais a política fiscal a solidez da economia a estabilidade econômica e política do país liberdade de imprensa etc certo e vão dar uma nota vai repetir toda a conjuntura do país tá claro bem então rating out quer dizer risco baixo vamos ver uma tabelinha que facilita pra gente aqui ó peguei essa tabelinha do professor da Moderna tá todo ano ele atualiza esses spreads tá então se você tem um título norte-americano em tese em tese sem risco botando entre aspas porque mesmo assim tem um pouquinho de risco tá se você quer emprestar pra um país que tem um rating por exemplo B você vai somar a esse título norte-americano 6,21% tá beleza o Brasil tá aqui ó nessas faixas aqui ó tá a gente tem um grau um rating de BB BA2 não sei se tá BA1 acho que tá BA2 BA2 ou BB tá claro a gente é o que a gente chama de grau especulativo a gente já foi grau de investimento o que é grau de investimento grau de investimento é um rating elevado de países que tem boa capacidade de honrar seus compromissos grau especulativo como o próprio nome já dizia especulativo ele vai te oferecer um maior retorno porém tem mais risco por que que é legal você ter esse selinho como sinalização de bom pagador primeiro porque você atrai mais investimento externo você reduz a sua taxa de juros desafoga né os seus corpos públicos com pagamento de juros e outro ponto tem grandes fundos de investimento que como política de investimento eles só podem investir em títulos e governos que tem grau de investimento tanto é que quando a gente obteve o selo de grau de investimento a gente comemorou muito essa conquista e aí com as crises que a gente passou a gente acabou perdendo e voltando para o grau especulativo está claro? mas estamos melhor que a Argentina né isso é o que importa beleza? vamos fazer um intervalo então e a gente volta aí em 15 minutos vamos fazer um intervalo de volta a 9h15 pode ser? continua? tranquilo? beleza tá bom professor então até 9h15 voltando a gente parou nesse ponto né quando a gente ia falar de risco de liquidez e risco legal bem simples de entender os dois tá risco de liquidez é o risco da instituição financeira não ter liquidez não ter caixa para tocar seu dia a dia tá para cumprir com as suas obrigações então liquidez está muito relacionado ou falta dela né está relacionado a disponibilidade de caixa tá para tocar as demandas da instituição financeira principalmente quando a gente fala de depositantes e tomadores de uma instituição financeira lembre-se que se todos os tomadores quiserem resgatar o dinheiro deles é difícil que uma instituição financeira consiga ter recursos suficientes para bancar tudo naquele momento tá então então sempre tem um trade-off claro aqui igual a empresa entre liquidez e rentabilidade quando eu tenho muita liquidez eu tenho baixo risco entretanto excesso de liquidez dinheiro parado em caixa tem pouca rentabilidade então é um trade-off entre risco de liquidez aí e rentabilidade qual liquidez é igual remédio você não pode ter muito e não pode ter pouco qual que é a medida certa aí pra pra de liquidez que um banco que uma empresa precisa ter pra balancear aí o seu risco e a sua rentabilidade tá claro então então é importante é importante que as instituições financeiras tenham liquidez justamente pra proteger os depositantes tá então o banco central ele faz um esforço muito grande aí pra pra observar a liquidez das instituições financeiras visando justamente proteger todo o mercado financeiro tá claro e também cobrando os compulsórios tá uma medida dele garantir alguma liquidez aí pro pro sistema financeiro tá e o que é insolvência insolvência você não ter grana insuficiência de capital pra bancar aí sua operação então a sua perda nos ativos é maior do que sua capacidade que você tem pra lastrear e suportar os ativos aí você vai ficar a instituição vai ficar insolvente tá claro então risco de liquidez risco de faltar grana faltar caixa faltar disponibilidades certo e risco legal como o próprio nome já diz tá relacionado a lei a legislação certo quanto mais eficiente moderna uma legislação referente ao mercado financeiro menor o risco legal certo quando a gente opera num determinado mercado num determinado país tem que ter proteção legal tem que ver se os investidores credor e acionistas tem um nível de proteção adequado opa só um minutinho o nível de proteção adequado qual os direitos do credor nesse mercado se o cara que tá me devendo não pagar o que eu posso fazer o que tá previsto em lei então sempre quando uma instituição financeira entra no mercado não pode faltar pra ela desconhecimento jurídico em relação a realizações de negócio naquele país tá falta de padronização jurídica em uma determinada região e nos próprios contratos financeiros elaborados no banco causam algum tipo de desconforto incerteza problemas riscos tá claro então sempre que possível as instituições tentam usar contratos padronizados e esse termo é muito importante law enforcement qual que é a garantia que eu tenho que a lei vai ser aplicada principalmente relacionado ao mercado financeiro né o que vai acontecer se descumprirem os contratos tá isso é um risco então sempre quando se opera em alguma região tem que prestar atenção no risco legal tá claro o que a lei permite e o que a lei não permite também certo e tudo que a gente falou em termos de risco o grande pano de fundo disso tá no que a gente chama de compliance das instituições financeiras compliance vem do inglês derivado né do verbo to comply que é estar em conformidade e nesse nosso caso é estar em conformidade com o que basicamente com as normas e com os procedimentos legais mas hoje em dia acima disso acima disso eu tenho que fazer mais do que a lei me obriga do que as normas me obrigam eu tenho que ter regulamentos internos a ser cumpridos tá às vezes são geralmente né se eu estou numa instituição grande os regulamentos internos são até mais rígidos que as normas e leis vigentes tá então o que é o risco de compliance o risco de compliance é justamente eu não estar em conformidade com a lei com a regulação e aí ferrou você vai tomar a sanção pesada você vai começar a ter risco de imagem tá claro você vai começar a ser proibido de fazer algumas operações tá você tem que cumprir a legislação certo o compliance em uma empresa num banco ele vai complementar o trabalho de auditoria uma auditoria externa independente ela é feita com base em amostragens eles querem assegurar que o processo tá ok e os processos estão sem furos estão redondinhos então eles vão selecionar uma amostra de documentos e testar fazer testes pra ver se tá tudo ok com os processos e demonstrativos financeiros da instituição compliance vai um pouco além ao dia a dia tá claro é permanente permanentemente uma instituição financeira tem que se autorregular tem que ver se os processos estão todos certos tem que ter uma equipe forte aí de controles internos pra garantir que ela atenda todas as normas tanto internas quanto externas tá quais são os benefícios de eu estar em conformidade de eu ter um bom compliance basicamente eu vou estar dentro da lei isso é bem importante obviamente tá pra evitar punições e multas e protege a imagem da empresa do banco isso é muito importante principalmente pra banco né tá pra formação de uma cultura de um caráter ético da sua instituição ainda mais hoje em dia no futuro vai ser cada vez mais importante tá e no que tange os valores da organização ele vai criando uma cultura de controles internos de cumprimento de normas e regulamentos então o funcionário automaticamente ele tá ele tá acostumado se você tem um bom compliance se ele tem dúvida pra fazer alguma coisa operar algum sistema tomar alguma decisão ele vai consultar as normas internas né os guias os regulamentos internos pra ver se tá de acordo vai pedir autorização pros superiores tá ele não vai fazer as coisas sozinho tá e o benefício um grande benefício disso também é transparência tá e rapidez pra você atender órgãos reguladores fiscalizadores e mercado tá claro certo e que que é governança corporativa e comitês de auditoria também faz parte desse conceito de compliance governança corporativa o termo governança vem do francês governance certo não sei como é que é o acento o sotaque francês aí pra falar isso não sou fluente em francês tá mas vem no sentido de administração de compromissos tratados internacionais tá claro e o termo corporativa vem de corporate em inglês quer dizer empresas S.A. certo então a governança é administração das empresas a princípio S.A. tá claro uma boa governança corporativa tem como princípio básico a transparência na comunicação tá a transparência na direção e no controle da companhia na ética certo e está principalmente envolvido não só com os funcionários com os acionistas mas com toda a sociedade governança corporativa no sentido mais amplo é um sistema de valores que permeia a empresa nas suas relações internas e também externas com stakeholders tá claro a diferença entre shareholder e stakeholder está claro a diferença dessa nomenclatura para vocês ou não o que é shareholder e o que é stakeholder não professor shareholder vem do shares em inglês quer dizer ações certo share ação shares ações shareholder holder detentor shareholder é o detentor das ações em português simplesmente é o acionista shareholder é o acionista stakeholder stakeholder é como se fosse uma parte stake part holder detentor de uma parte são as partes interessadas na empresa quem tem interesse que a empresa dê certo que a empresa dê certo que a empresa seja transparente quais são as partes influenciadas pela empresa puxa tem um monte de gente os stakeholders de uma empresa não são só os acionistas vai mais além o conceito é mais amplo tem fornecedores fornecedores funcionários a consumidores a consumidores então governança não é só atender não é só atender os acionistas é atender a sociedade está claro e atualmente se você é uma instituição financeira você tem que ter um comitê de auditoria lá dentro o comitê de auditoria ele é responsável pela qualidade das informações econômicas financeiras divulgadas pelos demonstrativos contábeis tá então no Brasil é obrigatório a legislação dispõe da obrigatoriedade do comitê de auditoria para instituições financeiras de acordo com a resolução do banco central qual que é o papel do comitê de auditoria fiscalizar e supervisionar a contabilidade certo eles vão ver se o procedimento está de acordo com o que deve ser feito de elaboração das demonstrações financeiras para banco certo sempre tendo como pano de fundo transparência e ética certo formado por quem o comitê você pode ter membros internos aí membros do conselho de administração podem formar o comitê de auditoria e também profissionais de mercado membros externos independentes com experiência e conhecimento bom certo convivência em finanças e contabilidade aí contratados no mercado mas é mas tem que ter para banco tá quando a gente fala de governança a gente está falando disso aqui eu tenho o dia a dia da empresa gestão certo eu tenho a gestão no topo de uma empresa tem o presidente o CEO embaixo dele tem os diretores embaixo dos diretores tem a gerência e aqui segue né analistas estagiários supervisores bababá segue tá a gente está falando do dia a dia da empresa governança corporativa a gente está falando dessa relação entre quem está acima dos executivos certo até chegar nos proprietários tá bom então quando a gente fala de governança corporativa o que a gente tem no topo do topo sócios e proprietários acionistas se for uma empresa S.A. embaixo deles tem conselho de administração tem os comitês para auxiliar nas decisões e aí essa interface essa relação entre esses caras e a própria companhia é o que a gente dá o nome de governança corporativa como que a companhia é gerenciada visando transparência equidade justiça prestação de contas tá cumprimento das leis compliance e ética certo e não para por aqui esses carinhas aqui toda empresa tem uma interação constante com seus stakeholders governo meio ambiente sociedade fornecedores e todas as demais partes envolvidas tá claro todo esse esquema aqui é o que a gente dá o nome de governança corporativa é um conceito bem amplo bem amplo vai desde os acionistas até todos os funcionários envolvendo as partes interessadas sempre tendo como princípios ética transparência justiça prestação de contas aí certo e nesse contexto de discussão de compliance de fraudes foi que surgiu a lei Sarbanes-Oxley a SOX certo as empresas SA tem que seguir as SOX certo qual que é o contexto de criação dessa lei isso aqui foi criado em 2002 a data de aprovação disso no congresso norte-americano mas durante os inícios dos anos 2000 grandes empresas norte-americanas quebraram citando nomes aí falências da Enron uma gigante norte-americana e da Workon e por que que elas quebraram elas tinham fraudes contábeis lá dentro então os demonstrativos contábeis dessas empresas mostravam uma posição diferente da realidade certo o castelo de areia caiu e as empresas quebraram só que o que acontece essas empresas são gigantescas tinham muitos funcionários tinham muitos investidores toda essa galera rodou junto tá então isso daqui foi algo sem precedente no mercado norte-americano no mercado de capitais norte-americanos e esses conceitos de necessidade de ter mais transparência melhor governança corporativa se espalharam para o mundo todo então é nesse contexto que surge essa lei a SOX que é seguida em todo o mundo tá claro problema disso é que a insolvência a falência de grandes empresas é horrível para a economia nos Estados Unidos e foi porque são enormes empresas uma enorme cadeia de stakeholders interessados nela tá claro e o mercado acionário americano é muito desenvolvido também muito regulado e muita gente como juros é baixo lá fora muitos idosos velhinhas velhinhos eles acabam aportando parte da poupança que eles têm em grandes empresas tá porque em vez de receber dinheiro da poupança eles recebem dividendo paga mais que poupança ela paga mais que ainda fixa deles ela aporta que o juros é baixo certo então o mercado acionário deles captam imensos volumes de recursos imagina você tem duas gigantes quebrando imagina a desconfiança que você traz para o mercado para as famílias norte-americanas tá então você abalou toda a credibilidade do sistema bom aí os políticos reagiram resposta imediata disso no congresso foi a criação da lei Sarbanes-Oxley tá é justamente um esforço para você recuperar essa transparência e essa confiança para os investidores que foi perdida com essas crises dessas grandes empresas aí norte-americanas tem filmes aí no youtube pode pesquisar aí palência da Enro Worldcon to big to fail pode pesquisar que tem o que aconteceu com elas aqui é bem interessante tá então a Sox né Sarbanes-Oxley foi aprovado dia 30 de julho de 2002 olha os caras aqui ó os congressistas um do partido republicano outro do democrata que incentivaram foram os pioneiros aí autores da lei o Paul Sarbanes e o Michael Oxley tá basicamente o que visa a Sox boas práticas de governança bons princípios éticos são obrigatórios agora antes não era né parece bobeira mas com essa lei tornou a Sox pessoal foi uma das maiores mudanças e revoluções no mercado de capitais norte-americanos desde a crise de 29 tá claro a Sox começou a botar os executivos na reta meu amigo executivos conselheiros comitês agora vocês tem a responsabilidade hein vocês vão responder pelos seus relatórios entregues tá claro certo então se liga se tiver fraude ou alguma coisa vocês vão responder também tudo bem então essa lei traz novas responsabilidades ela é mais demanda como é que eu vou dizer mais exigente no que traje o comitê de auditoria tá e reafirma que é preciso ter um auditor externo independente na sua companhia essa é uma auditoria independente certo então principais objetivos da Sox aperfeiçoar os controles internos certo reduzir o risco aumentar a transparência recuperar a credibilidade do que é divulgado de informação tá definir responsabilidade dos administradores agora você tem meu chapa pra proteger o investidor certo recuperando a ética das organizações a quem se aplica no começo só as empresas registradas na SEC SEC Securities Exchange Commission é a CVM dos Estados Unidos certo posteriormente virou um padrão a Sox então mesmo mesmo as empresas que não estavam registradas lá na CVM deles na SEC começaram a adotar isso daqui como um diferencial né hoje nem é mais um diferencial é meio que desejável né as empresas já fazem isso pra ter bons controles internos isso se expandiu globalmente obviamente tá no Brasil isso também é obrigatório tá a adoção da Sox é obrigatório pra empresas que tem títulos e valores imobiliários negociados nos Estados Unidos tá as PDRs aí principais impactos a gente acabou comentando por cima né o CEO e o CFO os diretores agora tem responsabilidade pelo que eles divulgam certo eles tem que os relatórios tem que ser revisados assinados não pode conter falsidades nem omissões tá tudo que é relevante pra você conhecer a empresa tem que estar nos nos relatórios de alguma maneira você tem que melhorar seus processos internos e tem que ter um código de ética a ser seguido tá e pra banco outro outra fonte de regulamentação muito importante é Basileia certo os comitês de Basileia os pronunciamentos de Basileia são as maiores fontes ou a maior fonte de regulamentação dos bancos no mundo tá isso daqui as publicações que é definido em Basileia vira que uma uma espécie de norma de conduta uma diretriz para os órgãos reguladores tá porém porém Basileia não tem o propósito de ter força legal o que acontece é que quando foi aprovado Basileia os bancos centrais das nações conseguiram fazer com que muitas das coisas descritas aqui em Basileia virasse lei certo mas não é o objetivo disso ter força legal tá então qual que é o contexto do Basileia 1 primeiro acordo de Basileia primeiro comitê de Basileia Basileia 1 isso aqui aconteceu em 1988 um período de crise do sistema financeiro início né já começava a globalização pegar muito forte tá então os bancos centrais se reuniram e assinaram esse importante documento lá em Basileia na Suíça tá claro isso ficou conhecido como Basileia 1 com o objetivo de trazer diretrizes aí para atuação bancária o Basileia 1 é basicamente ele está preocupado com a liquidez ele está preocupado em proteger os depositantes certo então o que ele trouxe de novo para a gente ele trouxe por exemplo eliminação de diversas regulamentações tá que promoviam para os bancos grandes vantagens competitivas reserva de mercado etc algumas regras ele trouxe voltados a adequação do capital e de risco dos bancos em todo o mundo e está aqui o principal que ele trouxe ele trouxe o conceito de capitalização mínima nos bancos de acordo com a exposição de risco que eles têm tá e isso trouxe parâmetros para comparar os bancos internacionalmente critérios para mensurar o risco de crédito e de mercado globalmente tá claro então como eu disse os bancos centrais acabaram conseguindo fazer com que muitas das coisas de basileia acabassem virando leis em seus países tá então vamos entender o que é esse índice de basileia ou índice de capitalização dos bancos esse índice de capitalização dos bancos basicamente opa aqui tem um errinho é a PR é uma relação entre capital próprio e uma coisa que a gente vai dar o nome de ativos ponderados pelo risco então basileia estabeleceu basileia 1 que você tem que ter um percentual isso no basileia 1 de 8% de capital próprio para cada aplicação que você tem algum risco na sua organização tá então se você tem ativos ponderados pelo risco da ordem de 100 você tem que ter no mínimo 8 aí de capital próprio para atingir o índice de basileia mínimo aí tá claro então esse basileia 1 definir um capital mínimo necessário para os bancos tá vis-à-vis os ativos de risco perdão de risco que ele tem tá percentual de 8% certo o objetivo dito justamente é manter uma certa liquidez do banco para proteger os depositantes em períodos de crise aí tá tá e criar uma referência global internacional certo então tem muita volatilidade nos mercados principalmente nessa época então a ideia era criar uma reservinha aí certo para que se tiver alguma crise institucional alguma crise de mercado tá você tá tem alguma reserva para proteger quem depositou em você tá então o que que acontece quanto maior esse índice de basileia menor o risco de insolvência tá quanto maior o índice de basileia menor o risco tá então resumindo basileia 1 trouxe três conceitos importantes para a gente capital regulatório mínimo tá é o mínimo que você precisa ter de capital próprio vis-à-vis os ativos de risco que você tem na sua economia certo objetivo sempre de manter a solvência da instituição financeira os bancos os órgãos regulamentadores eles que definem esse capital mínimo trouxe o conceito de ativo ponderado pelo risco então você tem ativos tá no seu no seu banco qual que é o risco deles tem uma ponderação aqui tudo bem e essa ponderação é feita pelo órgão regulador e o índice de basileia que é justamente uma relação entre capital regulatório que você tem mínimo e os ativos ponderados pelo risco certo bom aí veio aquela sucessão de crises que a gente já comentou lá no ano 2000 e viu-se a necessidade de incrementar o basileia 1 então em 2001 foi divulgado uma nova versão do acordo de basileia o basileia 2 certo enquanto o basileia 1 está preocupado com a liquidez o 2 como a gente já comentou quando a gente falou de SOX está preocupado com a transparência certo então a maior transparência já comentei então um aperfeiçoamento de basileia 1 certo então tem três pilares básicos aqui primeiro a manutenção desse capital mínimo de 8% tudo bem agora ele muda e inclui na conta uma novidade cara para calcular os ativos ponderados pelo risco você tem que considerar também como fator de risco aqui o risco operacional antes não estava na conta tá então você tem que ter um capital mínimo para cobrir risco de crédito risco de mercado isso daqui já estava na conta e risco operacional como sendo uma novidade tá mas conservando os 8% de capital meu amigo agora você vai ter que adotar melhores práticas de gestão uma boa governança corporativa certo controles internos adequados você tem que se autorregular meu chapa tem que ter processos bonitinhos tem que ser ético transparente certo e fazer de tudo de tudo que você pode fazer para reduzir a simetria de informação certo então ele divulgou diversas orientações aí para divulgação de informações das instituições financeiras para reduzir a simetria informacional tá sigilo só pode manter em sigilo informações confidenciais certo não contente não contente veio a crise do sistema financeiro mundial em 2008 2009 tá puxa aí foi uma baita sinalização que alguma coisa estava errada na gestão de risco dos bancos certo e aí veio basileia 3 tá então basileia 3 foi definido novas regras aí em 2010 tá a partir do basileia 1 e 2 tá então notou-se que o 1 e 2 não estava suficiente para evitar essas perdas absurdas que houve na crise financeira mundial de 2008 2009 então vamos vamos puxa vamos ser mais severos aí nas condições né vamos melhorar essas condições para o melhor controle de risco dos bancos certo então o que o que que basileia 3 trouxe na verdade foi um aumento das exigências em relação às reservas dos bancos as reservas que antes eram de 8% agora passaram a ser de 10,5% a 13% de reservas de capital tá claro então o objetivo é tornar os bancos mais existentes ainda a crise ele introduziu a reserva com uma reserva nova um colchão de proteção lá de 2,5% sobre os ativos ponderados por risco ele sugeriu também a introdução do capital de uma reserva para capital anticíclico para proteger o sistema bancário de oscilações na economia no sistema como um todo de 0 a 2,5% certo e ele introduziu também índices de liquidez de curto e de longo prazo então o que que é esse índice de liquidez de curto prazo a LCR liquidity coverage ratio é como se fosse um índice de liquidez corrente dos bancos certo para avaliar a capacidade financeira do banco de solvência de liquidez diante de um período de estresse tá então os bancos tem que manter um volume mínimo aí de ativos realizáveis que são ativos realizáveis de alta liquidez caixa depósitos compulsórios títulos públicos federais e títulos privados de bancos de primeira linha tá com vencimento em até 30 dias tá com base nos seus ativos de risco tá claro então esse índice de liquidez de curto prazo liquidity coverage ratio ele é uma relação entre esses ativos os líquidos tá e as saídas de caixa que vão ocorrer nos próximos 30 dias tá quanto maior esse indicador de curto prazo menor o risco de solvência né e ele trouxe também um indicador de liquidez de longo prazo tá o net stable fund ratio tá claro esse é uma relação de quanto de recursos estáveis o banco precisa tá e quantos recursos estáveis o banco tem o banco possui o que é um recurso estável de captação é uma captação de longo prazo que ninguém vai resgatar agora basicamente são recursos próprios PL tá claro e obrigações de longo prazo com vencimento a mais de um ano tá claro então você tem que ter é uma relação em quanto você precisa ter aí tem uma continha que eles fazem lá de quantos recursos de longo prazo você precisa ter qual é uma captação estável estável porque é de longo prazo ninguém vai te demandar no curto prazo e quanto que você precisa tá então eles fazem esse ratio essa razão net stable fund ratio para ver a liquidez aí a necessidade de recursos de longo prazo certo e ele também traz o conceito de índice de alavancagem que que é o índice de alavancagem é uma relação entre capital nível 1 tá que que é o capital nível 1 de um banco ações ordinárias e lucros retidos tá quase tudo PL então capital próprio tá formado por ações ordinárias e lucros retidos capital nível 1 tá e ativos do banco tá tem que ter 3% de capital nível 1 tá pra cada ativo ponderado pelo risco que o banco tem então se o banco tem 100 de ativos com risco ele tem que ter 3 mil 3 milhões 3 milhões em ações ordinárias e lucros retidos tá esse é o índice de alavancagem então Basileia 3 ele é mais de demanda mais né mais reservas das instituições tá claro Basileia no Brasil isso daqui foi regulamentado pela resolução 2099 de 94 do Conselho Monetário Nacional e tem um monte de anexos nessa resolução tá então ele vai implementar regulamentar tudo que foi discutido lá em Basileia vai estabelecer valores mínimos a serem mantidos de capital e patrimônio líquido necessidade das instituições financeiras terem um bom controle de risco e liquidez terem bons controles internos certo cuidado tomar cuidado aí com o descasamento entre ativo e passivo que a gente comentou que pode colocar em risco a capacidade de pagamento da companhia certo vai ter que começar meu chapa atender os consumidores tem que seguir o direito do consumidor aqueles contratos com letras pequenininhas que você não explica bem como é que é o pagamento de juros não pode mais certo reestruturou o sistema brasileiro de pagamentos tá então os bancos a partir daqui não pode ter mais saldos negativos em conta tá reservas mantidas no banco central e a capitalização mínima que inicialmente foi estabelecida em 8% que a gente comentou Basileia 1 e 2 e posteriormente o banco central aumentou para 11% certo então reserva mínima hoje de 11% aí no Brasil e no Brasil os bancos brasileiros estão atuando com índice de Basileia superior ao mínimo determinado pelo banco central tá então são mais conservadores em relação à gestão de riscos aqui tá o que é bom para a gestão de riscos tá então o pessoal aqui em média adota critérios mais rígidos aí na definição do capital para regulamentar beleza e para fechar só para explicar para vocês o que é um ativo ponderado pelo risco certo e lembrar que essa ponderação e esses ativos sofrem modificações constantes aí certo pelos órgãos reguladores então aqui a gente tem os tipos de risco risco nulo ou quase nulo risco reduzido risco médio risco normal então a ponderação de cada um para a conta 0% para risco nulo 20% para o reduzido 50% para o médio e normal 100% vai entrar na conta tá então vamos supor que eu tenha 100 milhões em cada uma das modalidades de ativos certo para calcular o total do APR aqui eu tenho que ponderar então total sem ponderar daria em ativos aqui tenho 400 milhões esse é a ponderação 0 vezes 100 vai dar 0 100 vezes 20% vai dar 20 100 vezes 50% vai dar 50 100 vezes 100% vai dar 100 então meu APR total é igual a 170 beleza então se o banco central quer que eu tenha no mínimo 11% de capital próprio para cada APR então 11% de 170 eu tenho que ter 18,7 se eu não errei a conta de capital próprio para subir esses meus para suprir esses meus ativos ponderados pelo risco tá então o que que tem o que teria risco nulo ou próximo de nulo operações compromissadas de um dia CDIs que você faz entre instituições ligadas a você aplicações de renda fixa títulos públicos federais tá e aplicações de renda fixa em instituições ligadas caixa reservas tá que você tem em espécie depositada no banco central tá claro tá na conta o que que tem risco reduzido aplicações em ouro ouro físico cheques enviados tá créditos fiscais e moeda estrangeira risco reduzido o que que tem risco médio aplicações em CDI em outras instituições tá e renda fixa em outras instituições e títulos emitidos por governos de outros países títulos públicos de outros países financiamento habitacional também tem risco médio e risco normal aí vai 100% basicamente as outras operações mais arriscadas de crédito tá aplicações em ações no exterior os créditos que eu falei tá outro tipo de renda fixa debêntures negociação em bolsa mercadorias e futuros derivativos e outros títulos descontados leasing etc tá claro a partir daqui a gente calcula esse ativo aí ponderado pelo risco tudo bem alguma dúvida sobre riscos aí das instituições financeiras podemos fechar então então uma ótima semana aí pra vocês bom fim de semana vamos lá Vamos lá.